Oi, mister! Agora você fica aqui! Vai ser tão perfeito! Ufa! Cheguei na hora! Oi, Matthew! Emily! Não há nada melhor que um presente! Espere! O que é isso? Ela já tem um igual? Como isso é possível? Oh, o que posso dar pra ela? Esses fones de ouvido? Beleza! Mas tem algumas coisas pra fazer primeiro! Segurança em primeiro lugar! Não dá nada! Sim, ainda rolando! Essa foi uma viagem difícil! Mas eu tenho negócios pra cuidar! Espaço limpo, por favor! O que é melhor do que um presente? Um presente personalizado, é claro! E essa coisa com certeza será a única! Eu só tenho que preencher todo o espaço em branco! Aê! Está bom! Agora é pintar o rosto! Ainda bem que tem muito azul! Afinal, é a cor favorita dela! Agora vamos aos pequenos detalhes! Tudo está se encaixando, hein? Não se esqueça das partes brancas! Elas são tão importantes quanto aqui! Perfeito! Agora alguns toques finais! E estamos quase terminando! Tão fofo! Mas... Só mais um passo! Colocando da maneira certa... Ele ganha a vida! Não ficou perfeito? Vamos tentar de novo! Ei! Isso é pra você! Não creio! Combina perfeitamente com o meu boneco! Onde você achou a roupa assim? O que foi? Eu quase esqueci! Também tenho um presente pra você! Gostou? Ok! Hora dos abraços! Eu amo que somos melhores amigos! Qual desses Faça Você Mesmo é o seu favorito? Conte pra gente nos comentários! E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos! E nem de se inscrever na página do nosso canal para mais conteúdos incríveis como este! Vamos! Entrem aí! Acho que eu tenho coisas demais no meu armário! Feche! Por favor! Quase! Finalmente! Ufa! Achei que não queria... Ai! Tô sonolenta! Hum! O armário da Cheryl tá aberto! Estranho! Cheryl? Você tá bem? Cheryl! Acorde! Eu não quero ir pra escola, mamãe! Eu deveria ajudá-la! Mas como? Essa sacola pode ser bem útil! E este ímã? Deve funcionar! Vou colocar a sacola no armário e prendê-la no lugar com o ímã! Vou fazer o mesmo do outro lado! Deve resolver! Ai vou encher as sacolas com as coisas da Cheryl! Isso vai organizar o armário dela! Uau! Ela tem muitas coisas! Que diferença! Acho que é melhor ajudar a Cheryl agora! Uhul! Você... Você é um anjo? É você, Luna! Eu arrumei seu armário pra você! Agora eu consigo ver as coisas! Uau! Tá tão arrumado! Amei! Obrigada! Você é a melhor! De nada! Pode me soltar! Você tá me esmagando! Sem problemas, amiga! É melhor pegar meus livros pra aula! Ups! Finge que não viu isso! Hum... A Luna tem as respostas! Tô tão feliz por saber essa! E tô tão feliz por a Luna saber o que tá fazendo! Com uma ajudinha! Preciso ser rápida! Não creio! Ela tá colando! Que sorrateiro! Cheryl! Shhh! Para! Mas... Isso é muita maldade! Tá bem! Vou comer um lanche, então! Eu preciso disso! Hum... Chocolate! É um doce? Parece tão bom! Eu tenho que comer um... Tô com tanta fome! É tão saboroso! Ei, Cheryl! Me dá um pedaço! Ora, ora, ora! Não! Já chega! Não tenho medo de você! Pode ver! Só uma coisa pra isso! Alguém abriu uma janela? Um chocolate! Um chocolate! Mais! Tanto faz! Toma! Me dá as respostas! Mais! Ótimo! Feliz? É um prazer fazer negócios com você! Obrigada, amiga! Hum... Obrigada! Odeio estudar! Isso é tão útil! O que tá acontecendo? Tô tão decepcionado! Entreguem pra mim! Awww! E estão suspensas! As duas! Não acredito nisso! Armadoras! É assim que se leva comida escondida pra aula! Delícia! Eu amo esse trabalho! Tô tão empolgada para a aula de artes! Ok, turma! Hoje quero que vocês desenhem um gato! Vejam essa carinha fofinha! Comecem! Oh! Complicado! Aqui tá o rabo dele! Uau! Isso tá ruim! Terminei! Fiz com pressa, então não é o meu melhor! O quê? Inacreditável! Pior dia de todos! Pior dia de todos! Me dá isso! Oh! Mas você vale a pena! Hum! Tive uma ideia! Deve funcionar! Se eu enrolar o elástico ao redor das canetinhas e fizer o mesmo na outra ponta, eu posso fazer o contorno do gato no meu caderno! Tá funcionando! Eu vou seguindo as linhas e fica uma cópia perfeita! Uau! Ficou muito bom! E está perfeito! Tô impressionada, Cheryl! Obrigada! Eu sou autêntica! Um B? Maravilhoso como sempre, Luna! A mais! Continue fazendo um bom trabalho! Obrigada! Ah não! Ainda está imprimindo! Shhh! Pare! O quê? Nada pra ver aqui! Eu odeio aula de artes! É tão difícil! Eu não entendo! Não! Isso não está certo! Preciso ser rápida! Isso torna tudo muito mais fácil! Você não vai aprender desse jeito, Cheryl! Posso ir ao banheiro? Vai! Seja rápida! Eu nunca vou passar nessa matéria! Uh! Vou tomar um copo d'água! Preciso dar um tempo da sala de aula! Preciso pensar em um plano! Espera! Eu tenho um! Não tem sentido! Essa ideia é ótima! Vou escrever os números nesse copo! E deslizar outro copo sobre ele! Vou desenhar os sinais de adição e subtração nesse copo! E vou repetir isso com mais copos! Só preciso deslizar os copos para obter a resposta correta! Isso! Deu certo! Eu nunca conseguiria aquela resposta! É tão simples agora! Logo vou ter que usar meus dedos do pé! Talvez eu deva ajudar a Luna! Ei! Pode ficar com as suas meias! Use isso! Uau! Obrigada! Espera! O que você está fazendo? Oh! Eu tentei! Estou tão confusa! Você é tão sonhador? Ei, Luna! Você parece ótima! É muito constrangedor! Que irritante! É isso! É todo dia a mesma coisa com vocês dois! Uau! Acalme-se! Hum! Eu tive uma ideia! Sei como falar com o Kevin sem irritar a Cheryl! Primeiro vou cobrir meu caderno com essa fita! Deve resolver! Então vou cortar um quadrado dessa esponja! Bem assim! Depois vou aplicar um pouco de cola! Não precisa de muita! E vou grudar a esponja nessa caneta! Agora vou escrever uma mensagem para o Kevin! Pronto! Ei! Passa por Kevin! É pra você! Pega! Incrível! É melhor eu responder! Desde quando isso é melhor? Vou adenturar vocês! Professora! Vou pegar isso! É melhor eu apagar a mensagem! Mas posso esperar por hoje à noite! Me dá isso! Professora! Olha! Sim, Cheryl! Eles estão passando bilhetes! Olha! Mas... Estava aqui! Não desperdi-se meu tempo, Cheryl! Mas tinha um bilhete! Eu vi! Ah não! Minha prova! Eu vou rodar! Não! Te vejo hoje à noite, hein? Mal posso esperar! Como vou entrar com meu telefone? Ah! Já sei! Só preciso de fita dupla face! Preparada? Mirando... E... Grudando! Uou! Vamos tentar de novo! Fique bem aí! Não fui eu! Alergias! Qual é desse cara? Bora! Vai! Isso! Hã? Parece que senti alguma coisa! E aí? Você tá falando comigo? Parece que tenho uma namorada! Você tá bonita, senhora Smith! Ai, você é tão doce! Boa sorte hoje! Olá, senhora Smith! Olá, Annie! Vamos ver se está escondendo algo! Até agora tudo bem! Ah! Não detectei nada! Não tenho nada! Juro! Se você diz... Correu tudo como planejei! Obrigada pela ajuda, mano! Feliz aniversário! Ai, valeu! Seu presente! Você é melhor! O que será? Aqui está! Espero que goste! Uau! Vocês estão me mimando! Tenho muita sorte de ter amigas como vocês! Tá brincando comigo! Uau! O quê? É o aniversário da Stacy? Oi! Oi, Emily! Valeu mesmo! Eu esqueci completamente! O que posso fazer? Talvez eu tenha algo na minha bolsa pra dar pra Stacy! Será que ela vai gostar de um frango de borracha? Pensando melhor... Acho que não! O que mais eu tenho? Cocô de brinquedo? Sempre causa uma risada! Não, não posso dar isso a ela! Um novo iPhone! Uau! Esse é horrível! Ela vai ficar tão brava! Talvez eu possa comprar um presente depois da aula! Espero que ela não se importe! Essas flores têm um cheiro incrível! Já sei! Vou fazer um cartão pra ela! Porque é o sentimento que conta, né? Tá horrível! Preciso pensar em algo! Espera um minuto! Acho que já sei! Já sei o que dá de aniversário pra Stacy! É hora de pôr a mão na massa! Vou começar desenhando pontinhos na capa do meu caderno com um marcador azul. Com um padrão aleatório. Vou fazer o mesmo com diferentes cores. E continuar até encher a página. Está ótimo! Acho que vai fazer sucesso! Agora vou cobrir o caderno com fita adesiva transparente. Preciso que fique liso e suave. Vou cortar o excesso de fita. É o último pedaço! Agora vou aplicar tinta preta na fita. Essa esponja vai aplicar a tinta de um jeito bem uniforme. Não quero deixar faltando nada. Agora é só a tinta secar. Vou usar um espeto de madeira pra fazer uma mensagem. O espeto vai raspar a tinta. E revelar as cores embaixo. É um efeito bem legal! Pronto! Ah, Stacy! Feliz aniversário! Oi, Emily! Uau! Muito obrigada! Eu amei! Vem aqui, minha bestie! Ah, 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 tem bolo? O filme foi ótimo! Você tinha que assistir! Ah, Emily, senta! Ei, pessoal! Você está linda! Valeu, Jake! Quanta gentileza! Eu consigo! Lá vai! Hã? Ah, a ponta do lápis quebrou! Que frustrante! Ah, típico! Por que essas coisas sempre acontecem comigo? Espero ter um apontador! Vamos! Tenho de tudo no meu estojo! Ah, deixei em casa! Oh, Stacy, tem um apontador? Hum, não sei! Deixa eu ver! Ops! Sou tão desajeitada! Ah, não, eu não! Desculpa! Ah, ok! Que coisa mais estranha! Qual é o problema dela? Agora é minha vez de brilhar! Posso dar a Emily o meu apontador! Ou posso usar o anel que comprei pra ela! Vale a tentativa! Vou remover a pedra! Agora vou colocar um pouco de cola no anel! Deve ser o suficiente! Aí vou pressionar o apontador sobre ela! E colocar o anel de volta na caixa! Ficou incrível! Oi, Emily! É pra você! Sério? Uau! Você é tão fofo! Não acredito que fez isso! Jake! É exatamente o que eu queria! Uau! Você merece! Ainda bem que você gostou! Mal posso esperar pra usar! Serviu perfeitamente! E é tão prático! Você é tão querido, Jake! E agora meu lápis está apontado! Nunca mais vou perder meu apontador! E tudo isso graças a você, Jake! Valeu, fofura! Deveria ter sido pra mim! Eu queria que o Jake tivesse me dado um anel! Nunca conquista os caras bonitos! Quer sair mais tarde? Eu vou vomitar! Nós revisamos tudo, então não há razão pra não tirar uma boa nota! Não falhar! Entendi! Que tédio! Mal consigo manter os olhos abertos! Ué, Emily? Isso tá nojento! Está na hora da prova! Quero que respondam a todas essas perguntas! Uma prova! Ótimo! Aqui estão as provas! Que emocionante! Mal posso esperar pra começar! Desculpa! Eu gosto muito de testes! Aqui vai! Caramba! Valeu! Pode ser complicado! Ah! Minha nossa! Levei um susto! Desculpa! Vou terminar minhas unhas depois! Pode continuar! Excelente! Não tem como escrever com isso! Ei, Stacy! Tem um lápis? Por favor! Preciso muito! Eu só tenho esse! Desculpa! Certo! Espera! Tive uma ideia! Posso ficar com seu lápis um pouco? Ok! Mas eu quero de volta! Eu já sei o que fazer! Eu sou um gênio! Vou colocar o lápis em um pedaço de papel! Depois enrolo o papel! Vou me certificar de que fique bem firme! Antes de chegar ao fim, vou passar cola no papel! Agora posso terminar de enrolar! Vou me certificar de que está bem colado! E aí posso remover o lápis da Stacy! Agora vou inserir um canudo no tubo de papel! E colocar cola em uma das pontas do tubo! Aí coloco meu lápis na outra ponta! É um lápis caseiro! Deve servir! Obrigada, Stacy! Claro! O que acabei de ver! Está funcionando! Ainda bem que pensei nisso! Está tudo indo bem! É o Matthew! Ei! Você está atrasado! Sente-se! Desculpa! Demora um pouco para preencher o meu cabelo! Ele parece um sonho! Essa máquina de vento é a melhor coisa que já comprei! Uau! Como ele é lindo! Eu sei que tu é um arraso! Aham! Você está! Acho que meu coração deu um pulo! Ah! Meu lápis! Ups! Espero que ninguém tenha visto! Bibi! Estou chegando! Gosto de chegar com estilo! É a única maneira! Uau! Horário da aula! É melhor chavear a minha scooter! Todo cuidado é pouco! Espere um pouco! O que é isso? Eles estão me vendo! Essa é minha máquina! O que você acha? Dê uma olhada aqui! Me dê um minutinho! É isso aí! Pare! Pare! Está fora de controle! Então é assim que termina? Ah! Vou tirar um pininho! Já acabou? Você está maluca! Eu poderia ter me machucado! Você é tão irritante! Ups! Meu volante! Vou levá-lo comigo! Xa-la-la-lá! Adoro essa música! Mas a aula já vai começar! Algo errado! Olá, vizinha! Como vai? Ah! Ótima! Por que ela está falando comigo? Eu tenho fones de ouvido! Muito legal, não? Ah! Fija que você não viu isso! Fios? Uau! Pouco importa! Eles funcionam! Tanto faz! Dê uma olhada nisso! É o último lançamento! Ciúmes? Não! Na verdade, não! Bem, talvez um pouco! Espere! O que é isso na lata de lixo? É um pedaço de papelão! Isso me deu uma ideia! Só preciso fazer alguns ajustes! O que ela está fazendo agora? Não pode ser! O teclado está pronto! Agora preciso de uma tela! Esta imagem vai funcionar! Agora tem um laptop! Quem está com ciúmes agora? Isso é muito trágico! Está faltando alguma coisa! É isso que faz a diferença! Ah! Já sei! Eu também tenho uma maçã! Vou colocá-la no papelão e colar aqui! Não quero que ela caia! Isso deve ser suficiente! Você precisa ver isso! Você realmente fez isso! É hilário! Não importa! Eu estou feliz! Esse é o principal aspecto! Ui! Estou exausta! Preciso me refrescar! Ahem! Mordomo! Seu ventilador de ouro, senhorita! Permita-me! Uma brisa fresca só para você! Ah! Isso é bom! Uau! É disso que eu preciso! Posso usar esse papelão? Ah! Muito melhor! Você está fazendo isso à mão? Eu nunca sujo minhas mãos! Então é assim? Vou te mostrar! Você está certa! Isso é bom! Você acabou de roubar a minha brisa fresca! Isso é meu! Ah! Eu adoro isso! Não ouse! Eu quero! Parem de fazer isso! Vire para este lado! Nunca! Como está indo, turma? Oh! Estou ficando tonta! Parem! Sério! Foi ela que começou! Só há um jeito de resolver! Não consigo olhar! É seguro! O que ela está fazendo? Preciso mostrar algo! Vejam! Vou colocar o meu macacão sobre o ventilador! Uma perna para cada uma! Estou muito confusa! Não tenho ideia do que está acontecendo! Esperem! Vou ligar o ventilador! Veja como ele funciona! Uau! Isso é incrível! A sensação é ótima! Ah! Vamos acabar logo com isso! Planejei uma maratona de compras! Preciso de um lanche rápido! Esse brownie será perfeito! Veja só essa delícia de chocolate! Hum! Delicioso! Eu precisava disso! E posso usar esse papel na aula! Ah! Tudo bem! É melhor eu pegar um lápis! Espere um pouco! Não posso usar isso! Dê uma olhada aqui! É muito pequeno! Isso é ridículo! O que eu vou fazer? Isso é seu lápis! Isso é constrangedor! Mandei personalizar meus lápis em Paris! Uau! Posso pegar um? Quero um dos meus lápis? Absolutamente não! Oh! Você é tão malvada! A vida é assim mesmo! Estou farta disso! Espere um pouco! Isso me deu uma ideia! Vou pegar isto! Hum! Eu gosto desse refrigerante! Deve ter sobrado alguma gota! Que barulho é esse? Ah! Agora eu já vi tudo! Hora de começar a trabalhar! Vou colocar o canudo sobre a mesa! Coloco um lápis em uma extremidade! E outro lápis nessa outra extremidade! É um ajuste perfeito! Agora tem um novo lápis! Vamos experimentar! Funciona! Está falando sério? Eu nunca seria vista com isso aí! Qual lápis devo usar? Este aqui! É dia de prova! E essa é uma zona proibida pra telefones! Espere! É melhor que você não tenha um telefone! Espere! Isso é de verdade? Ah! Eu já volto! O que acabou de acontecer? Isso foi estranho! Não posso deixar que ela pegue meu telefone! Mas o que eu posso fazer? Pense! Hã? O que é isso? É uma caixa de lápis! Já sei! Sou um gênio! Preciso remover os lápis! Quero abrir espaço para o telefone! Remova os lápis do... Remova os lápis do meio! Isso deve ser suficiente! Agora preciso do meu estilete! Vou fazer um corte na caixa! Ele precisa ser do tamanho do telefone! Quero fazer uma aba! Isso parece bom! Coloco meu telefone lá dentro! Em seguida fecho a aba! Ninguém poderá imaginar! Ok! Aqui vai! Voltei! Posso assistir a aula? Veremos! Preciso escanear você! Isso é realmente necessário? Sou limpa e honesta! Hum! Nada! Você está bancando a malandra, né? Eu nem sonharia com isso! Você é um pouco intensa! Ok! Você está bem! Ufa! Eu sabia que isso funcionaria! Quem é o próximo? Eu consegui! Acho que a área está livre! Posso tirar o meu celular! Eu tenho todas as respostas aqui! Com certeza vou tirar nota 10! É melhor eu agir naturalmente! O que é isso? Está brincando comigo! Posso entrar? Não são permitidos telefones! Ok! Pegue! Estou muito ocupada pra isso! Isso foi fácil! Não posso acreditar nessa regra! Felizmente tenho um novo celular! O outro já tinha 3 meses! De qualquer forma já era hora de substituí-lo! Isso é muito melhor! A professora me fez um favor! É hora de fazer compras online! Alonguem! Sintam a ardência! Ah! Temos que fazer isso! Pare! Vamos suar um pouco! Odeio isso! Sem dor, sem ganho! Não quero ganhos! Eu tive uma ideia! Talvez isso a motive! Isso é chocolate? Vamos fazer um acordo! Não pare! Vamos! Espere! Hum! Que gostoso! Desculpa! Estou farta disso! Precisamos de uma abordagem diferente! Isso pode funcionar! Hã? O que ela está fazendo? O que você acha? Basta olhar pra essas areias douradas! Uau! Eu quero ir pra lá! Aqui vai! Preciso estar pronta pra praia! Ufa! Está funcionando! Voltarei mais tarde! É preciso continuar! É preciso continuar! Isso é muito engraçado! Pronta pra começar? Vai ser divertido! Acho que não! Tenho algo melhor pra fazer! Selfie! Ah, vamos lá! Você vai gostar! Você não vai me deixar em paz, hein? Apenas me dê os pesos! Eca! Que nojo! Você quer que eu use isso? Olhe pra eles! Isso é nojento! Não vou nem tocar neles! Olá! Preciso da sua ajuda! Agora eu espero! Deixe-me vê-los! Ah! Isso é muito melhor! Preciso ter uma boa aparência quando estão me exercitando! Sim! É isso aí! Estou bonita! Está brincando comigo? Ei! Pare com isso! Não me obrigue a usar o apito! Ah! Não faça isso! Ok! Vamos correr no local! Continue! Não! Eu não corro! Ah! Já sei! Veja o que eu tenho! Coloque isso! O que está acontecendo? O que foi isso? Só mais um segundo! E... Ligando! Uh! Isso muda tudo! Veja essas areias douradas! Eu sabia que você ia gostar! Meu trabalho aqui está concluído! Uau! Nada pode me impedir! Espere! Não! Ai! E o que foi isso? Talvez não tenha sido uma boa ideia! Eu estou indo embora agora! Uau! Olha só aquilo! Gosto de coisas chiques! Gosto de me refrescar com dinheiro! Agora sim! Isso me deu uma ideia! Mãos à obra! Vou cortar este papel em quatro partes! Agora vou usar os quadrados como molde! Em seguida vou dobrar o papel! Como se fosse uma sanfona! Vou fazer o mesmo com o resto! Agora vou decorar! Vou colorir essa ponta! Preciso desenhar os olhos! Está na hora de juntar as peças! Para isso vou usar cola! Agora vou enrolar tudo! Preciso de um cabo! Essa cordinha vai ser útil! Vou colar no leque! Só falta desenhar alguns acessórios! Depois vou colorir! Ele vai ficar bem aqui! Uau! Agora posso me refrescar! Olá fãs de brinquedos fidget! Sejam bem-vindos à competição! Vamos conhecer nossos participantes! Ei! Estou super feliz por estar aqui! Aqui está sua bandeja de materiais, Lexi! E tem uma para você, Mia! Uau! Tem muitas coisas! Serve! Ei! Cara de camisa feia! Vem cá! Sim? Dá uma mãozinha para a Lexi! Tudo bem! Boa sorte, Lexi! Uau! Que monte de coisas legais! Mas a bandeja era minha! E daí? É minha agora! Pode ficar com este balão! Divirta-se! Mas só... Poxa vida! Uau! Olha essas pedras! Agora é minha chance! O crime perfeito! Preciso de mais uma coisa! Vai dar certinho! Que cosmento! Adorei! É exatamente o que preciso! Ok! Vamos começar! Está na hora de tirar o slime do pote! Uh! É molengo! Agora preciso do balão! Vou despejar o slime dentro dele! Depois vou dar um nó! Ficou bem firme! Vou envolver a rede nele! Este elástico vai prender tudo no lugar! Vou experimentar! Ficou divertido! É igual um brinquedo fidget! Super relaxante! O tempo acabou! Vamos descobrir quem venceu! Psyu! Vem cá! Ah... Volto já! Alex ganhou! Entendeu? Amo o meu trabalho! Onde eu estava mesmo? Ah, sim! A vencedora é... Essa é a parte em que ele diz o meu nome! Peraí! E por que minha perna está fria? Ah, não! Que vergonha! Onde ela está indo? Que coisa estranha! Deixe pra lá! Mia! Você venceu! Eu? Uau! Que emoção! Nunca ganhei uma competição! Eu queria agradecer a minha mãe, ao meu pai e a Alexi, claro, pela meia! Divertido demais! Posso passar o dia todo brincando? Não pode ser! O pop-it saiu de moda! Como assim? Já era! Acabou! Uma ajudinha? Maravilha! Não! Não faça isso! Não tem escolha! Está doendo mais em mim do que no pop-it! Pode acreditar! Mas não posso ser vista com este brinquedo! Tenho uma reputação a zelar! Você! Que crueldade! Olha o que você fez! Nunca vou te esquecer! Aceita que dói menos! Que ridículo! Ah! Tive uma ideia! Posso fazer um brinquedo pra Alexi! Vou começar fazendo um desenho no EVA! Depois vou cortar! Preciso de duas peças assim! Vou desenhar círculos em cada peça e cortá-los depois! Agora vou reservar! Vou pegar outro EVA e cortar em quadrados pequenos! Vou amaciar o material com ferro quente! Agora que está macio, posso colocar em cima dessa bolinha e apertar! Vou fazer o mesmo com o resto! Vou encaixar as bolinhas na peça de EVA, assim! Agora vou aplicar cola na parte de trás e encaixar a outra peça! Posso usar essa escovinha de canudo pra revestir a ponta do EVA! Tá ficando bom! Agora preciso de dois círculos grandes amarelos! Vou desenhar ao redor do topo do EVA! E vou cortar essa parte! Desenhei o formato de uma lua neste EVA preto e vou prendê-lo na peça amarela! Agora vou colar tudo! Só preciso acrescentar alguns detalhes! Tá igual a um emoji! Olha o que eu tenho! Uou! Me dá! Isso é legal demais! Adorei! Peraí! Preciso postar uma coisa! Pronto! Agora tá na moda de novo! Adorei este brinquedo! São tantas opções! É só escolher! Mas é tudo chato! Ah, já sei! Ai, que gracinha! Não! Enjoei dele! Próximo! Oh! Odeio todos! Tem que haver alguma coisa legal pra fazer! Uh! Uau! Que incrível! Hã? Que barulho é esse? Ei! Aqui! Ei! Ei! Eu? Você gostou disso? Sim! Quero um! Vem cá então! Uau! É maravilhoso! Por favor, posso ficar com ele? Vem comigo! Estou tão feliz por estarmos aqui! Preciso ser discreta! Peguei! Ela é uma ladra! É melhor correr! São apenas canudos! São apenas canudos! Relaxa! Senta aí! Ah! Casa legal! Preciso de mais algumas coisinhas! Estão aqui em algum lugar! Ups! Tá um pouco bagunçado! Tô vendo! Então, o que você tá procurando? Tô tentando me concentrar! Você não tem um mordomo ou alguém pra limpar? Ok! Acho que está tudo aqui! Legal! Aham! Clipes coloridos! O que eu tô fazendo? É! O que você tá fazendo? Preciso de outra garrafa! Ah! Aqui é bem mais confortável! Sua garrafa de água rica, madame! Tem um gosto sofisticado! Pode fazer! Ok! Vou começar cortando as curvas dos canudos! Agora vou prender o clipe no canudo! Depois vou fazer uma corrente com eles! Tá faltando alguma coisa! Precisamos de óleos! Vou pegar a garrafa de água e colocar os canudos dentro! Oh! Olha só pra eles! Aqui está! São super fofinhos! E estão nadando! Sempre quis ter bichinhos de estimação! Valeu, Mia! Que coisinhas macias! Aquela é a Mia? Hã? Ah! Oi, Lexi! Tenho pedrinhas divertidas! Por que ela sempre tem coisas legais? Oi! Quer brincar? Claro! Vem cá! Senta aqui! Obrigada! Gostou das minhas pedras? Sim! Vamos trocar? Peraí! É suficiente? Não quero dinheiro! Ok! O que mais tem aqui? Oh! Este colar é magnífico! Não! Você é difícil de agradar, hein? Que tal dois esmaltes? Uh! Topo! Uau! Não acredito que as pedras são minhas! Haha! Isso é ótimo! São tão chiques! Hum! Tive uma ideia! Posso fazer bolinhas anti-estresse! Vou usar duas cores de massinha! Que textura boa! Agora vou fazer bolinhas com elas! Quero que fiquem lisinhas, sem rachaduras! Ficaram bonitas! Tá na hora de pintar! Vou passar esmalte na massinha! Essa vai ser pintada de azul! Vou girar com cuidado pra cobrir a bola toda! Não quero deixar nenhuma parte sem pintar! Agora tenho bolinhas anti-estresse! Lá, lá, lá! Me dá um beijo, dona pedra! O que ela tá fazendo? Me dá isso! Brique com essa pedra aqui! Uh! Diamantes são mais legais! Uau! Ok! Vamos apertar! Minha nossa! Que sensação boa! Que ótima ideia! Uh! Esse anel é chato! Mia! Posso brincar? Uau! Obrigada! É tão macio! Adorei! Sabia que você iria gostar! Tô bem mais relaxada agora! Uau! Você é tão criativa! Chega de karatê! Ah, não! Meu celular novo! Foi um acidente! E agora? Uau! Quem é esse cara? Algum tipo de gênio do telefone? O que você acha que ele quer? Eu... Uau! É o nosso próprio gênio do telefone! Uau! 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 Tudo que eu tenho é feio! Que tal isso? Eca! Por que eu comprei essa coisa? Ah! E agora? Espera! Meu telefone! Aposto que o gênio pode ajudar! Experimente pra ver se serve! Não é bem o que eu queria! Exigente, hein? Esse deve funcionar! É... Dourado nunca foi à minha praia! Entendi! Esse vai te surpreender! Aham! Agora sim! Eu amei! Como induzido por doces, hein, mano? Espera aí! Você pode vestir meu irmão também? Vai ser a pegadinha perfeita! Vamos ver! Isso vai servir! Ah! Uma bela adormecida! Eu poderia ir de carro! Nada ainda? Uau! É perfeito! E eu não vim em folha! Mas poderia ter algo mais! Legal! Agora que tal uma bicicleta nova? Uau! Vamos a algo realmente impressionante! Dá só uma olhada! Que tal um modelo? Eu posso lidar com isso! Por que ter um quando você pode ter dez? Uau! Quantas coisas será que cabem aqui? Simplesmente amo fazer compras! Você também? Tá ficando meio cheio aqui! Me empolguei um pouco! Nossa! Tenho que ir pra aula! Desculpa o atraso! Uau! Olha essas curvas! É interessante! Olivia! Olivia! Tô focando todos os meus hobbies! E vou ficar incrível em tudo! Não tá vendo que tô estudando? O que os olhos não veem, o coração não sente! Isso não foi legal! Preciso de paz e sossego! O gênio! Aposto que ele pode me ajudar! Precisa de mim? Pode colocá-lo no silencioso? Não é um problema! Posso ouvir até meus pensamentos! Se ele não fizer ideia, não vai ficar chateado! Olivia? Olivia! Olivia! Meu gato! Entra! Pra mim? Você está deslumbrante! Ela deixou o telefone! E nem percebeu! Eu vou me divertir um pouco! Cala a boca dela por mim! Nunca! Ela tá com outro cara agora! Ai, você é tão legal comigo! É porque eu te adoro! E agora? Ok! O silêncio está oficialmente começando! Espera! Ele ainda tá falando comigo? O quê? Tanto faz! É incrível! Por que eu não consigo ouvir meu namorado? Que vergonha! Ah! É uma tortura! Legal, né? Vamos! Tchau! Tchau! O que estamos fazendo aqui? Desculpa! Você me assustou! Tenho medo de altura! Não posso olhar! E agora eu queria voltar a voar! Ouviu isso? É esquisito, né? Nada como um sábado à noite! Só eu e meu jogo! O que eu tô ganhando, aliás? Eu devia postar algo hoje à noite! Olivia! Posso ter um novo filtro? Nada bom! Próximo! Aqui vai! Tô terrível! Nossa! Ok! Agora parece minha mãe! Ainda jogando? Mitaki! Hum! Você não tem tempo pra isso! Você tá sendo tão má comigo, mãe! Seja um querido! Ilustre meus sapatos! Vamos! Vamos! Viu? Não é tão difícil! E ainda não terminamos! Tá vendo essa bagunça? Quero que ela desapareça! Por que a mamãe tá tão rígida hoje? Essas roupas nem são minhas! É tão injusto! Bom trabalho, querido! Uau! Bem estranho! O que ele tá fazendo? Ei! Sem julgamento aqui! Uma calcinha da mamãe? Tá ficando cada vez pior! Ser mãe é cansativo! O que você pensa que está fazendo? Minha nossa! Já está na hora de você pagar o aluguel! Vamos ver o que tem aqui! Essas mechas não se penteiam sozinhas! Seja gentil, certo filhinho? Mamãe nunca me obriga a fazer essas coisas! Esse é o telefone da Olivia? Eu sabia! Ela tá se achando, hein? Não reclama depois! E aí, gênio! Me ajuda? Se não me ajudar, vou afundar esse telefone na água! Qualquer coisa, menos isso! Pronto! Não foi tão difícil, foi? Aqui, querida! Que noite agradável, não é, querida? E estamos só nós dois! Ah, não! Abortar a brincadeira! Abortar a brincadeira! Tá chegando perto demais! Não! Chega! Te peguei! Adivinha quem vai sair de férias? Eu? Onde estou indo? Você não vai a lugar nenhum! Isso foi cruel! Hora de me vingar! Deixe-me levá-lo à viagem dos seus sonhos! Mesmo? Estou em Londres? Que demais! Próxima parada? França? Traga o pão e o queijo! Diga o iiii! Uhul! Próximo destino? Egito, querida! Claro que está quente aqui! Uou! Eu aceito! Eu não! Que passos são esses? Acho que eu consigo! Talvez não! O que há de errado com essa coisa? Acho que estou sem bateria! Ufa! Olha essa vista, gente! Que alívio! Eu posso explicar! São fotos para o Insta! Segura firme! Te peguei, gênio! A energia está chegando! É devagar com essa coisa! Pronto! Bem melhor! Ah, como pode? Preciso ler até o fim! Ok, faz sentido! Agora eu entendi! Mas e se... Minha cabeça! Minha cabeça! Turma dos descolados? Minha nossa! Ok, ok! Mantenha a calma! Pode ser uma ótima oportunidade para mim! Uhul! Hora de entrar! Oh meu... Deus! Incrível! Olha quantas pessoas legais nesta sala! Eles estão fazendo um monte de tatuagens! E aquela pessoa tem uma guitarra! Demais! Continua! Vai ser a melhor tatu! Ufa! Parece que isso dói! Tomara que estejam usando agulhas esterilizadas! Oh! Ela parece ser simpática! Hum... Acho que não! Uou! Ela acabou com aquele cara na queda de braço! Minha nossa! É a professora! O quê? Um código de vestuário? Bem... O que preciso usar? Vamos ver... Nossa! Piercings? Muitos piercings! O que eu vou fazer? Não sou descolado o suficiente para essa turma! Mas tem essa lição de casa! Fiz tudo! Ei, peraí! O clipe! Minha nossa! Dá para improvisar com isso aqui! Muito bem! Vou precisar de mais clips para isso! Quatro deve dar, eu acho! E agora preciso de um alicate! Vou colocar estes ganchinhos nos lábios e no nariz! Agora só falta trocar de roupa e mudar o cabelo! Hora de me apresentar à turma de novo! Que irado! Bem-vindo à nossa turma! Arrasou! É uma de nós! Olha os piercings no rosto dela! Que coragem! Tô na dela! Preciso tomar a iniciativa! Ei! Faça isso depois da aula, por favor! Ok, beleza! Mas ei! Senta do meu lado! Ei! Como tá indo? Olha o que eu tenho! Impossível! Quando você conseguiu isso? Hoje de manhã! É roxo e sensacional! Uau! Estou com muito ciúme! Eu gostaria de ter um telefone novo e bonito! Mas espere! Não preciso de um novo telefone! Eu tenho uma capinha linda! Várias, na verdade! Eu tenho mais que uma! Certo! Acho que é alguma coisa! Bem, eu acho que eu tenho ainda mais! Eu realmente amo essa nova cor! Bem, olhe para todas as minhas capinhas coloridas! Ah! Elas são legais! Mas ainda não são mais legais do que o meu telefone roxo! Quê? Bem, você não me deu escolha! Do que você está falando? Que assim seja! Todas as capinhas de telefone! Uau! São tantas! Aí estão! Viu? As capinhas também são bonitas! Uau! Estou realmente impressionada! Bem, agora estou um pouco chateada com o meu novo telefone! Acabei de ter uma ideia genial! Vou pegar esse canudo e fechar a ponta com uma chapinha! Aqui vamos nós! Agora para a próxima parte! Vou usar essa pequena seringa para encher o canudo com o líquido colorido! Perfeito! Assim, com um pouco de espaço vazio! Agora vou fechar essa ponta também! Agora só preciso dessa capa de telefone transparente! Vou cobri-la com cola bastão! Bom! Agora fixo os canudos! Fiz vários com cores diferentes! Encaixo todos na capinha! Ficou ótimo! Confira a nova capa do meu telefone! Tem bolhas que se movem! Uau! Nunca vi uma assim antes! Eu e minha capa de telefone colorida voltaremos mais tarde! Ah, caramba! Estou com ciúme de novo! Uau! 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 Que dia longo! Mal posso esperar para dormir um pouco! Só preciso ficar confortável! Talvez se eu deitar deste lado... Estão com ciúme de novo! Uau! Está muito claro! Eu só quero dormir um pouco! Pronto! Assim é melhor! Por que esse travesseiro é tão desconfortável? Isso é ridículo! O mundo inteiro me odeia! Vou colocar uma perna para fora para me refrescar! Mas e quanto aos monstros debaixo da cama? É melhor eu me manter aqui em cima! Acho que simplesmente não vou ter uma boa noite de sono! E claro, agora estou com frio! Talvez nesta posição? Ou assim? Eu odeio a minha cama! Essa é a pior noite de todas! O que houve? Por que você está gritando? Ei! Um ovo! E isso me deu uma ótima ideia! Vou começar com uma capa de telefone e uma pistola de cola quente! Desenho um círculo de cola no meio! E agora vou pintar com esmalte branco! Excelente! Agora tenho que esperar secar! Para a próxima etapa vou precisar de um balão amarelo! Vou cortar a parte superior e colocarei uma bola de slime aqui dentro! Bem assim! E agora coloco no telefone! É mole! Pronto! Parece um ovo na capa do meu celular! Oh! Isso é tão relaxante! Uau! Agora me sinto bem e com sono! Ovos! Existe algo que eles não possam fazer? Obrigado por me ajudar, Sr. Brócolis! Hã? Hã? Que? Oh! Eu estava sonhando! Hum! E que horas são? É melhor checar meu celular! Meu celular! Não! Ele bateu com tanta força no chão! Não! Está quebrado! Oh meu Deus! Isso é horrível! Estou em um pesadelo! O que aconteceu? Onde eu estou? Certo! Meu celular! Ei! Eu estou aqui embaixo! Onde eu caí? Lembra? Oi! O pesadelo! Ah! Minha nossa! Foi outro pesadelo! Xiii! Espera! Meu celular! Ufa! Meu celular voltou para onde deve ficar! Mas agora estou morrendo de medo! Não posso deixar ele cair! Já sei o que posso fazer! Posso pegar minha caneta 3D e pensar em alguma coisa! Vou usar essa cor roxa que gosto muito e começar a colorir a capinha! Vou fazer traços em zig-zag no topo preenchendo tudo! E vou descendo, continuando com o zig-zag! Preciso preencher todo o espaço com muita tinta 3D! Ok! Agora finalizei o topo! Vou fazer nas laterais também! Preciso garantir que tudo esteja bem coberto! Pronto! Preenchei a capinha inteira! Ah! Deixei cair! Não tem problema! Não quebrei nada! Minha nossa! Quase tive um infarto! Mas minha capinha nova deu certo! Muito bem! Vou voltar a dormir! Reni! Faz de mim o homem mais feliz do mundo! Esse é um sim? Oh, não! Não tem nenhum anel pra mim, eu acho! Espere! Eu já sei! Este truque vai colocar um anel no seu dedo rapidinho! Bonito, né? Agora é só colar aqui! Problema resolvido! Você vai se casar comigo agora? De novo? Espero que dê certo! Uau! Ela disse sim, gente! Esse lugar é exatamente como nas fotos! Então, o que devo fazer primeiro? Eu odeio assistir ao noticiário! Espere! Eu? Tudo bem! O que está acontecendo? O ladrão anda correndo solto pela cidade! Cuidado com seus pertences! Esse cara pode pular qualquer coisa! Janelas trancadas são sua especialidade! Ou um transeúnte o perseguiu pela rua! Mas infelizmente ele ainda está foragido! Chame a polícia se tiver alguma informação! Sua casa está em perigo! Caramba! Que hora pra sair de casa, hein? Não posso sair de férias! Tenho joias em todos os lugares! E dinheiro também! A menos que... Ainda bem que eu tenho um plano! Eu volto já já! Ufa! Que viagem! Mas antes de desfazer as malas, vamos ver o que aconteceu por aqui! Hum... O ladrão! Olha só a coragem desse cara! É bem legal aqui! Uh! Uma caixa de joias! O quê? Nada além de um crampo de cabelo! Que desperdício! Onde estão todas as coisas boas daqui? Nada ainda! Isso não faz sentido! Pense! Pense! O lixo? Sem chance! Oh, polícia! Tenho que sair daqui! Oh, não! Bem, funcionou como mágica! E bastou uma bolinha! Confira só! Ficou impressionado? Em vez dos pontos óbvios, esconda suas joias nos lugares menos óbvios! Ninguém jamais olharia aqui! É por isso que eu escondei de perfeito! Use um recorte de papelão como este! E corte um círculo no meio! Use cola quente aleatoriamente para segurar embalagens velhas e outros lixos! Só não deixe o papelão aparecendo! Continue! E depois de totalmente coberto, você tem um esconderijo! Hoje é o dia mais chato de todos! O que tem ali? São lindas! Eu imagino... Mamãe? Eu queria te dizer que eu te amo! Ai, que menino querido! Sim! Vou fazer isso! Uhul! Estou indo! Oh, cara! Eu esmaguei! Mamãe? Eu tenho algo pra você! Porque você significa muito pra mim! Uau! É tudo seu! Só pra mostrar o quanto eu te amo! Até mais! Agora o que eu faço com essas tralhas? Ah, bem... Espere! Talvez eu possa fazer algo com isso! Ah, sim! Use um recipiente velho de papel! Vire e coloque uma taça de vinho em cima! De cabeça para baixo! Distribua as flores ao redor da borda! Use as cores que desejar! Em seguida, despeje resina líquida nesse espaço! Certifique-se de que preencha toda a volta! Não se preocupe! Pode cobrir as flores! Depois espere endurecer! Agora remova o copo e você terá uma linda pulseira! Completamente original! Você pode fazer muitas delas! Mamãe? Você gosta de cobras? Elas não são de verdade! Relaxa! Mano, foi um show incrível! Mas eles tinham tatuagens iradas como essa? O quê? Uau! Certo, eu tenho que fazer uma dessas também! O David, de repente, ficou tão atraente! Oi? Posso tocar? Uuuh! Ai! Isso dói? Não, na verdade não! Aaaaaaah! Dói demais! O que você tá fazendo comigo? Oh! Ainda nem começou, não é? Ups! Preparado? Eu acho que sim! Oh, céus! Chegou a hora! Não! Não? Você é tão corajoso! Eu também queria ter uma tatuagem legal! Mas pelo menos eu posso fingir, né? Confira só! Essa tinta é fraca! Não é como a minha! Oh! O que eu faço agora? Eu ainda posso impressioná-lo! Está vendo isso? Sim! Eu posso girar muito rápido! Oh! Não tá funcionando! Como eu posso chamar a atenção do David? Já sei! Ei! Essa roupa é muito maneira, não? É, quer dizer... Que desesperador! Espera um segundo! Acho que sei o que fazer! Pegue um clipe de papel e prenda a ponta assim! Você vai acabar com muitas peças como essa! Você só vai precisar de quatro! Uou! Esses piercings são maravilhosos! E você tem muitos! Tudo que eu tenho é uma mísera tatuagem! Topa sair comigo? Acho que não! Funcionou como mágica! Que desenho fofinho! Adoro esse glitter! Ele é tão brilhante! Mais uma vez! Que bagunça! Adoro isso! Mas que... Uau! Quanto glitter! Isso me deu uma ideia! Olá! Tem alguém aí? Acho que está vazio! Fala sério! Preciso daquele rolinho de pavê higiênico! Mas esse fedor! Peguei! Que horror! O que será que o Kevin anda comendo? Ah, já com naturalidade! Você é apenas uma planta! Não tem nada pra ver aqui! Isso! Acho que tenho tudo de que preciso! Uh! O que você está fazendo? Você vai ver! Enrole o papel cartão no rolinho de papel higiênico! Depois, desenhe sobre o papel, assim! Em seguida, coloque um balão dentro do tubo! Puxe a ponta do balão para baixo, fazendo ele ficar bem preso no tubo! Use uma caneta para desenhar um rostinho no balão! Abuse da sua criatividade! Coloque duas fitinhas de papel nas bordas do tubo para criar as patinhas! Agora você tem seu próprio bichinho de apertar! Veja! Uau! Vamos brincar juntas! Oh, não! O papel acabou! Bem, isso vai doer! Atenção! Meus poderes mágicos farão a bola se mexer! Uau! Como você faz isso? Pegue! Quero fazer mágica também! Não está se mexendo! Acho que está quebrada! Vou te contar um segredinho! Use isso! Lá vai! Está se mexendo! Eu estou conseguindo! Oh, não! Cuidado! Não! Uau! Essa foi por pouco! Agora eu não posso mais brincar com isso! Sumiu! Tudo bem! Não fique chateada! Vou dar um jeito! Corte e dobre um pedaço de papel assim! Depois monte um cubo! Use uma fita para prender as pontas! Faça um segundo cubo e os prenda um no outro! Dobre os cubos um em cima do outro e coloque um pedaço de fita no outro lado, criando uma dobradiça! Repita o processo mais três vezes, usando papel de cores diferentes! Arrume de modo que forme um retângulo comprido! E comece a prendê-los uns aos outros! Dobre o cubo! E coloque fita no outro lado! Continue o processo em todos os lados! Assim que estiver terminado, personalize os cubos com adesivos de emoji! Pode escolher seus preferidos! Você terá uma combinação diferente de emojis toda vez que abrir ou dobrar os cubos! Veja só isso! Hum... Eu sei não! O que é isso? Hum... É divertido mesmo! Isso é ótimo! Você quem fez? Ei! Opa! Oh! Oh! Que magia é essa? Shhh! Veja o que eu tenho! Quer brincar? Adoro esses bichinhos! Eu gosto do azul! Hum... Vou escolher você! Já pra dentro! Hum... Agora eu vou fechar a tampa! Essa é a parte divertida! Apertá-los! Isso é tão bom! Ele precisa entrar na nuvem! Vou espremer tudo! E agora é só esperar! Vou retocar minha maquiagem! Acho que já dá! Que empolgante! Ai, que gracinha! Que fofinho! Ficou tão lindinha! Posso passar o dia todo fazendo isso! Nham-nham! Tira uma foto pra mim! Sorria! Souto! É meu! Ops! Abacaxi! De onde ele veio? Hum... Acho que tive uma ideia! Pegue um pedaço de papelão e corte-o assim! Em seguida, passe uma chapinha de cabelo em um pedacinho de EVA! Coloque o EVA sobre um molde de círculo e empurre uma bolinha pra dentro dele! Faça um entalhe no EVA! Ficou perfeito! Repita o processo até encher os furos do papelão! Agora aplique cola comestível no papelão! Contorne toda a borda do EVA! Coloque o EVA em cima e aperte até a cola secar! Vire o papelão e cole o outro pedaço de EVA nele! Empurre cuidadosamente as bolhas de EVA pelos furos! Depois, use uma pequena fita de EVA para criar uma borda! Cole ao redor do papelão! Coloque mais fitas pequenas de EVA sobre o papelão, em posição horizontal! Corte um EVA verde para parecer folhas de um abacaxi! E pronto! Temos um pop-it tropical! Funciona mesmo! E isso é tão bom! Toma! Experimente! Parada aí, mocinha! Hum! Este não é o suspeito! Mas este é! Pegamos o cara! Quer dizer, o abacaxi! Alô? Hum! Esse pirulito é tão gostoso! Ei! É você! O que está acontecendo? Uh! Comida dourada! Eu preciso provar! Sai daqui, pirulito! Discretamente! Não sei o que é isso, mas quero! Lá vai! Hum! Isso é... Nojento! Eca! Você precisa ver isso! Bem legal, né? Elas são com macias! Experimenta! Experimenta! Ah! Caramba! Obrigada! Você tem uma coisinha nos seus dentes! Enfim, é só apertar! Ah! Você tem razão! É fofinha! Gostei! Hã? Não sobrou nenhuma! Tive uma ideia! Vem cá! Certo! Entendi! Uhul! Garçom! Isso é exatamente o que precisamos! Primeiro, pegue uma tigela com um pedaço de chocolate branco e os derreta! Enche o balão e despeje chocolate em cima dele! Isso pode fazer um pouco de bagunça! Cubra o balão por inteiro! Assim que tiver terminado, deixe o chocolate secar! Pegue este! Uau! Uhul! Ouça o chocolate quebrando! Isso é tão bom! Eu disse! E é super fácil de fazer! Adorei! Foi divertido! Ótima ideia! Meu trabalho nunca acaba! Eu não sou pago pra isso! Isso é relaxante! Isso é chocolate? Hum! Eu tô entediada! Não quero mais isso! Vou pegar! Ah! Já sei! Não! Este aqui! Oh! E tão pequenino! Essa foi uma boa escolha! Vou dar corda nele! Uau! Ele não para de mudar! É um dinossauro e um carro! Uau! Que incrível! Não! É meu! Eu só queria pegar um pouquinho! Mas acho que tem uma ideia! Corte um círculo em uma folha plástica! Faça um furo no meio e depois o coloque em cima de uma folha de papel! Desenhamos um unicórnio e fizemos sessões no papel! Contorne o unicórnio! Retire o papel e pinte o unicórnio! Tire o miolo de um spinner e o encaixe no furo central do plástico! Gire o círculo e o unicórnio vai se mexer! Gostou da minha invenção? Parece que ele está correndo! S, veja! Você... Você tem um unicórnio? Que hipnotizante! Ups! Mas agora posso pegar o carrinho! Haha! Qual deles vou escolher? Hum... Não sei com o que brincar! Hum... Isso parece bom! Vou definitivamente me divertir com isso! Vou exprimir o gel pra dentro do canudinho! E agora vou soprar! Tá funcionando! Tô fazendo um balão! Eu vou torcer o canudo! Parece um balão mesmo! Vou experimentar o azul agora! Será que vai estourar? Ai, que sensação boa! Uh, o que é isso? Como eu queria ter balões! Eu só tenho esse doce! Eu tô com inveja! Pera aí! Já sei como fazer meus próprios balões! Uh, que pesado! Por que você trouxe um micro-ondas? Vou fazer balões! Preciso aquecer essas balas primeiro! Agora vou ligar! Acho que tá bom! Não posso me esquecer do canudinho! Vou mergulhar o canudo na bala derretida! E depois soprar! E a melhor parte é que posso comer os balões! Delícia! Uou, genial! Vou experimentar isso! O gosto é horrível! Ah, vou começar a corrigir logo essas provas! Está tudo muito bom! Maravilhoso! Merece um A mais! Quem é o próximo? Um Uau! Está de brincadeira! Mas que vergonha! Que sensação boa! O que aconteceu? Um D? Não creio! Isso não está certo! Posso dar um jeito nisso! Eu só tenho que ser criativa! Terminei todas as minhas anotações! Agora vamos para a parte divertida! Preciso deixar bem bonito! Vou usar minhas canetinhas marca-texto! Uau, adorei! Vou trocar de cor! Hum, estou mais pra um amarelo! Belezinha! Não quero estragar tudo! Ah! Você me deixou na mão! Caneta ridícula! Que ideia foi essa? Ah, me desculpa! Ela escorregou! O que aconteceu? Um desastre! É um grande problema mesmo! Sim, já sei o que fazer! Preciso fazer algumas adaptações! Vou cortar uma parte da ponta! Assim deve ser suficiente! Uau, que coisa linda! Isso vai resolver! Aqui, experimente! Ah, amarelo de novo? Uau, não creio! Vou fazer um test drive! Uau, olha como ela faz! Que incrível! As linhas são perfeitas! Que demais! Nunca fiquei tão feliz! Prestem atenção! Esta é uma aula monocromática, entenderam? Uau, preciso limpar meus ouvidos! Eu não sigo as regras! Sou bem espertinha! Nada vai me impedir! Qual é o problema das cores brilhosas? São tão lindas! É uma regra ridícula! Qual é a pior coisa que pode acontecer? Espera um pouco! Estou percebendo uma cor brilhosa! Marca texto! Bem como eu imaginava! Como você se atreve! Preciso acabar com isso! Muitos problemas! Oh, ah, oi! Vou levar isso! Ela deve ser jogada fora! Espera aí! Ainda não terminei! Ah, é disto que eu preciso! Tome isso! Sai da frente! O que você está fazendo? Ah, isso arde! É tudo culpa sua! Me dá esse cotonete! Diga adeus às cores brilhosas! Sumiu! Como você fez isso? Você é a próxima! É sério! É dia de prova! Espero que vocês tenham estudado! Yes! O quê? Eu me esqueci completamente! Ah não! Isso é terrível! Cadê a minha caneta? Por que isso tinha que acontecer? Annie! Preciso de uma caneta! Ahn? Desculpa! Só tenho essa! Não! O que eu vou fazer? Vou me dar mal! Qual é o motivo de tanto barulho? Eu não tenho caneta! Ah! Não fique chateada! Devo ter uma a mais! Só um momento! Isto vai ter que dar! Ahn? Aqui está! É uma piada? Vou tentar! Não vai ser fácil! Não está funcionando! Só piora! Deixa eu pensar! Não posso deixar a Luna na mão! Vou enrolar lã no meu cartão do banco! Mas algumas camadas devem ser suficientes! Agora posso cortar o excesso! Vou remover a lã do cartão! Não posso deixar que se desfaça! Trago as extremidades pelo meio e faço um nó! Quero fazer um pompom de lã! Bem assim! Agora vou cortando ao longo da extremidade e passo um pente para deixar bem fofo! Estou gostando disso! Estou tendo ideias para um penteado novo! Vou deixar este de lado! Vou embrulhar um palito com plástico! Quero que fique um tubo! Agora vou passar cola na extremidade! Assim é o suficiente! Cadê meu pompom fofinho? Ah! Está aqui! Vou colar a Barbie nele! Ficou bom! Mas precisa de um pouco de brilho! Depois vou precisar de miçangas! Estas vão na outra extremidade do canudo! Preciso demais! Vou prender uma miçanga e uma carga de caneta! Depois ela aponta com cola! Não quero que caia! Tem mais uma coisa a fazer! Vou colocar um adesivo da Barbie nela! E é isso! Uma caneta rosa da Barbie! Ah! O que é isso? Uau! É de verdade! Hoje é meu dia de sorte! Uau! Muito obrigada! Posso terminar a prova! Você é a melhor! Você merece! Acho que podemos começar! É hora de uma prova! E eu fiz ela bem difícil! Vamos acabar logo com isso! Vou terminar de corrigir aqui! Não vai demorar muito! Todos vão ganhar um F! Nem estou olhando para as respostas! Espera um pouco! Tem alguma coisa errada? Ah! Acabou a tinta da minha caneta! Isso é irritante! Espera! Até agora tudo bem! A nerd tem uma caneta! Espera! Eu sei essa! Consegui! Hã? Cadê minha caneta? Está se referindo a minha caneta? Pare! Ladra de canetas! O que é? Como vou escrever? Não sei! Você roubou minha caneta! Que malvada! Deixa de ser um bebê chorão! Vou corrigir sua prova agora mesmo! Aqui está! Está brincando? O que você quer? Qual é o problema dela? Respondam aqui nos comentários! Ah! Ok! O que você fez? Um B mais? Eu aceito! Agora saia daqui! Ah! Ok! Odeio esse trabalho! As crianças são as piores! Prontos para a prova? Podem começar! E sem colar! Bem, aqui vai! Só preciso pegar uma coisa! O que? Onde ela foi? Espera! Não estou entendendo! Uau! Que legal! Cadê ela? Não olha pra mim! Devo estar imaginando coisas! Pare de falar e comece a prova! Ah! Fala sério! Não é justo! Eu sabia que isso seria útil! Hum, parece legal! O que você está olhando? Não é óbvio! Olha, é uma festa da escola! E é às seis e meia! Que horas são? Faltam vinte minutos! Vamos nos arrumar! Não podemos perder tempo! Como estou? Não! Uma espinha enorme! Ela tem que sair! Eu sei o que fazer! Isso irá salvar o dia! Adeus, espinha! É só segurar bem contra a espinha! Ele faz todo o trabalho difícil! Agora espero! Ai, o que vou fazer? Hã? O que é aquilo? Uau! É um eliminador de espinhas! Uau! Quero experimentar! Acho que não! Deixa pra lá! Ah, eu nem queria mesmo! E espera um pouco! Tive uma ideia! Será que... Vale a pena tentar! Vou usar um lápis pra ligar as espinhas! A régua deixará as linhas bem retas! Agora vou colorir as espinhas! Vai ficar ótimo! Vou dar alguns retoques finais! Incrível! Estou pronta para a festa! Bora lá! Que empolgante! Essa capinha de celular até que é legal! Mas eu sei como deixá-la ainda melhor! Preciso da minha cola quente pra desenhar um lindo coração! Preenchendo bem todo ele! Não quero que a cola endureça antes de aplicar glitter por cima! E faço com diferentes cores por toda a capinha! Pode dizer que é a mão! Ficou perfeita! Alô? Tudo bem? Uou! Gabi! Olha aquela capinha! Ei! Onde você comprou? É incrível! Hã? Você tá falando dela? Foi bem fácil! E tudo graças a isso! O quê? Tá brincando! Uou! Você é muito talentosa! Pode fazer uma pra mim? Vamos ver! Sim! Gostei desse! Oh! É isso aí! Isso foi rápido! Que emoção! Eu quero ver! Espere! Isso não está certo! É alguma piada? Nossa! Isso é horrível! Preciso muito de uma nova capinha para o meu celular! Mas esta é horrível! Já sei! Quero que vocês criem uma! Hum! Isso pode ser difícil! Tive uma ótima ideia! Vou precisar do meu sapato! Olivia, você está bem? Você tem chulé! Não é tão ruim assim! Eu os lavei na semana passada! Ah! Tem cheiro de queijo podre! Preciso começar a trabalhar! Vou pegar uma caneta! Não! Não quero isso! Consegui! Vamos lá! Vou pressionar a capa do celular contra a sola do sapato! Vou colar aqui mesmo! E este buraquinho é para a câmera! Agora posso colocar um celular dentro da capinha! É muito útil! O que você acha? Ups! Espere um pouco! Isso é muito embaraçoso! Oh! Assim está melhor! Preciso fazer uma ligação! Alô? Isso é uma cola em bastão? Não preciso disso! Espere! O que é isso? É o que estou procurando! Onde está a capa do celular? Achei! Vou colocar a massinha neste canto! Vou precisar de mais bolinhas desta! Depois é só achatá-las! Vou colar esses imãs bonitinhos nela! Vai ficar muito divertida! Uau! Eu adorei! É tão colorida! Dessa vez eu arrasei! Deu uma olhada! Muito legal, né? Estarei em casa para o jantar, mãe! Tenho que desligar! Deixe-me dar uma olhada! Você gostou! Dá pra ver! Legal, Olivia! Eu sei! É incrível! Está brincando comigo? Adorei os croques! Veja! Somos gêmeos! São muito confortáveis! Isso é muito legal! Espere! O que está acontecendo? Isso não parece justo! Adorei, Miles! Já tomei minha decisão! O Miles venceu! Você é um visionário! Sim, eu sabia! O quê? Sério? Inacreditável! Mamãe, eu ganhei! Sim, de verdade! Vocês devem se preparar para o teste! Desde que eu tenho acesso aos livros, vai ficar tudo bem! Já provou esse refri? Ele é muito bom! Acho que estou pronta! Já revisei tudo! Só preciso ficar calma! Mantenha a mente limpa! E o ar é garantido! Preciso pegar mais refrigerante! Ok, turma! Esse é o teste! É agora ou nunca! O tempo está passando! Vamos lá! Ainda bem que podemos usar os livros! Para facilitar as coisas! Onde está? Eu sei que está aqui em algum lugar! Está na hora do jogo! Bora lá! Vai ser mamão com açúcar! Nem preciso me estressar! O tempo está passando! Não estou encontrando! Essa é fácil demais! O que vem agora? Está ficando tão quente aqui! Isso não vai dar certo! Pensei que você tinha se preparado! Estou tentando me concentrar! Acabem logo! A areia do tempo está caindo! O fim está próximo! Vocês precisam terminar! Vou fechar essa prova! Au! Ei! Qual é o seu problema? Você me acertou com um livro! Isso doeu! Peraí! Acho que já sei o que fazer! A Mickey não vai mais me bater com livros! Vou colocar alguns canudos coloridos debaixo de um papel manteiga! Agora passo um ferro quente em cima! Assim os canudos vão derreter! Mas sem queimar! Agora vou fazer um furo na ponta! E vou passar essa pita dentro dele! Pronto! É só dar um nó! Isso vai ajudar a Mickey! Ei! Quê? Uou! Ficou perfeito! Agora vai ser super fácil encontrar essas costas! É o que eu precisava! Pronto! O tempo acabou! Entreguem seus papéis! Consegui! Isso! Que alívio! Uhul! É! Sou eu! Vocês não perdem por esperar! Ha-ha! Vai, Timmy! Uhul! Oh, obrigada! Quanta gentileza! Sempre tenho tempo para os meus fãs! Lembre-se, só aceito dinheiro ou ouro! Agora podem ir! Ser líder de torcida dá trabalho! E ficar sempre linda é... Bem, pra mim é fácil! Mas sempre preciso retocar! Oi, Stacy! Pode me dar um autógrafo? Sou muito sua fã! Você pode escrever pra minha melhor amiga Mickey? Ah, tem uma coisa no seu cabelo! Como se for parar aí? Credo! Minha nossa! Que vergonha! Stacy, me desculpa! Espera! Tive uma ideia! Vou colocar a raspa de lápis nesse molde de coração! E vou acrescentar mais algumas! Depois vou despejar resina hipóxi transparente em cima! Agora é só esperar secar! Posso tirar do molde agora! Em seguida vou inserir os ganchos de brinco! E pronto! Joias personalizadas! Uau! Ficaram lindas! Stacy, volte aqui! Tem uma coisa pra você! Brincos? Pra mim? Uau! Adorei! Combino com seus olhos! Você já pensou em fazer uma transformação? O que tá acontecendo? Tô me sentindo diferente! E tonta! Vem, vamos passear! Espera! Agora tá bem melhor! Uau! Tudo tá borrado! Ai! Ops! Foi culpa minha! Vem, eu te ajudo! Adoro esse tom de blush! Oh! Alguém está ligando pra mim! É melhor eu atender! Alô? Oh, ei! É mesmo? Não acredito! Papapum! Mamãe tá no telefone! Quero fazer isso também! Ah! Não me diga! Você tinha que estar lá! Ok! Nos falamos depois! Oh! Ah! Até mais! Eu sou tão adulta! Mas preciso de um telefone de verdade! Eu não deveria! Mas não consigo resistir! O crime perfeito! Oh! Minha garotinha linda! Fui pega! Abortar missão! Não vou desistir! Muita calma! Oh! Você precisa de um pouco de pó, Eni! Olha a cosquinha! Ah! Legal, mãe! Ok! Agora vai! Oh! Você quer me dar um abraço! Que gentil! Eu estava precisando mesmo! Sim! Era exatamente o que eu ia fazer! Isso tá ficando ridículo! A mamãe precisa se arrumar! Nunca vou pegar aquele celular! Estou bonita! É melhor eu pegar minhas luvas! Aham! A distração perfeita! Preciso ser rápida! Deveríamos almoçar juntas! Aqui estão elas! São tão macias! Gostei da ideia! Ups! Eni? Não! Vou salvar ele! Uau! Como você fez isso? Estou muito decepcionada com você, Eni! Desculpa, mamãe! Meu celular não é brinquedo! Espere um pouco! Acho que tem uma solução! Tive uma ótima ideia! Essa caixa é exatamente o que eu preciso! Mãos à obra! Vou começar com um pequeno quadrado de papelão! Primeiro um esboço rápido, com o contorno de um telefone! Estou me sentindo uma artista! Agora vou acrescentar alguns detalhes! Essas serão as teclas! Até agora tudo certo! Em seguida vou desenhar a tela! E vou fazer o mesmo aqui! Esse vai ser o outro lado do telefone! Ainda bem que a minha mão não treme! Depois é só cortar! Foi moleza! Vou virar essas duas peças! Vou precisar da pistola de cola para a próxima parte! Vou aplicar cola na borda! Não preciso de muito! Agora tenho uma tira de papelão ondulado! E vou colar na borda! Essa será a lateral do telefone! Vou colar a tira ao redor de todo o telefone! Bem assim! O outro pedaço de papelão pode ser colocado em cima! Parei o mesmo com as outras partes! Está começando a ganhar forma! Preciso juntar as duas partes! Tenho essa pequena dobradiça de metal! Ela é perfeita para o que precisamos! Vou encaixar na parte interna do papelão! Assim ela vai poder virar! Exatamente como um telefone de verdade! Agora falta colorir! Estou usando uma caneta corretiva para isso! Em seguida vou contornar a borda com uma canetinha rosa! Vou virar e fazer o mesmo no lado oposto! Mas isso não é tudo! Vou colar essa linda gatinha aqui! Fiz um furo onde vai ficar a tela! Vou inserir uma imagem nele! Acho que é isso! Não posso esperar para mostrar a Annie! Veja o que eu trouxe! Vamos sentar de novo! Alô? Você quer falar com a Annie? Uau! Eu não acredito! É para você! Isso é alguma pegadinha? Uau! É super legal! Tem uma ligação importante a fazer! É melhor eles atenderem! Alô Annie? Você não vai acreditar no dia que eu tive! Você vai rir! Me conte tudo! Esse foi com certeza o episódio mais engraçado! Ah! Para onde será que ele está indo? Oh meu Deus! Sim! O que está acontecendo? Oh! Veja! Uma festa pop-it! Vamos! Uau! Seu pop-it é tão fofo! Eu também peguei o meu! Então vamos! Oh! Tenham segurança! E não é permitido entrar com alimentos! Nem bebidas! Mas nossos doces! O que vamos fazer? Eu queria muito ir a essa festa! Ei! Acho que podemos ir e comer doces também! Veja! Podemos pegar a capa do seu telefone! E vou colocar a foto de uma lente de câmera aqui! Então podemos enchê-la com Skittles! Uma bala em cada um dos orifícios! Tenho que maximizar nosso armazenamento de doces! E agora o chocolate! Eu derreti! Então vai cobrir facilmente! Vou só distribuir sobre os Skittles! Excelente! Isso parece perfeito! Está completo! O que significa que está pronto! Parece um telefone normal! Legal! Você é tão inteligente! Tudo bem! Vamos lá! Você pode entrar! Ahn... Não viu a placa? Nada de comida nem bebida! Ora! Saia daqui! Eu só tenho meu Puppet! Pode ir! Oh! Eu nunca vi uma capa de telefone Puppet antes! Muito legal! Divirta-se na festa! Hmm... Parece que não tem ninguém por perto! É hora do meu Puppet Jumbo! Uau! Há tantos Puppets aqui! Venha e ajude a gente a resolver este grande problema! A melhor festa de todas! Vencemos o concurso de empilhar! Vai! 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 Você está estabelecendo um recorde! Ei! Quer trocar? Oh! Tudo bem! Você está pensando mesmo que eu? Hora do lanche! Tadá! Está pronto pra gente! A capinha de Puppet solta fácil! Parece uma barra de chocolate feita em casa! É uma delícia! Coma um pouco! Ei, pessoal! Entramos com doces escondidos! Venham aproveitar conosco! Tudo bem! A mesa está perfeitamente posta! Agora vamos ao meu almoço! Ei! Tudo bem se eu sentar aqui? Ah! Faça o que quiser! Eu adoro batatas fritas! São minha comida favorita! Ah! Ridículo! Tenho que tirar fotos para o meu Insta! Uau! Inteligente! Eu também deveria fazer isso! Oh! Tudo bem! Eu tenho um telefone velho e maluco! Acho que vou apenas comer a minha comida em vez de fotografá-la! Ah! Preciso pegar esse outro ângulo! Ah! Não está dando certo! Não adianta! Ei! Você acha que poderia me ajudar? Eu? Certamente! Fico feliz em ajudar! Deixa eu pegar o seu telefone! Só estou tentando não sujar a tela! Oh! Ah! Eu deixei cair! Não! Não! Peguei! Ah! Meu Deus! Foi por pouco! Ufa! Ela nem percebeu! Tem uma aranha bem ali! Ah! Eu acho que tive uma ideia! Vou precisar de um telefone! Vou precisar de um telefone, uma caneta 3D e um marcador! Vou começar fazendo voltas ao redor do marcador com a caneta 3D! Então, deslizo para fora dos círculos! Bom! Agora, voltando à caneta 3D! Vou desenhar uma linha até este canto! E agora, sigo desenhando mais, como uma teia de aranha! Sempre mantendo os círculos na vertical! Excelente! Agora, mais algumas linhas para decoração! Esta vai ser uma teia de aranha mais genial! Pronto! As aranhas são incríveis! E eu também! Uh! Vamos fazer um pouco na borda também! Agora, acrescento um pouco de glitter! Nada pode dar errado com um pouco de brilho! Está feito! Os laços funcionam como um anel! Agora, não preciso me preocupar em deixar cair o telefone dela novamente! Uh! As fotos ficaram ótimas! Certo! Eu vou pegar o meu telefone de volta agora! O que você fez com ele? Oh! Até que eu gostei disso! Obrigada! Está tudo bem! De nada! Esse almoço foi mesmo muito divertido! É melhor me preparar para a aula! Boa ideia! Cadê minha caneta? Mordomo! Assim é melhor! Espera aí! Não está funcionando! Mordomo! Corre já isso! Ah! Agora sim! Está brincando comigo! O que está acontecendo? Esse está ficando ridículo! Mordomo! Já chega! Não aguento mais! Isso é muito irritante! Isso é muito irritante! Deixe-me ver isso! Tenho uma ideia! Só preciso molhar as pontas! Isso deve ser suficiente! Veja só! É um lindo arco-íris! Você está bem, Eva? Mordomo! Você sabe o que fazer! Não me decepcione! Uou! Veja só isso! É maravilhoso! Há muitas canetas para escolher! Prestem atenção na aula! Hoje vamos desenhar sereias! Elas são parecidas com peixes! Uou! Isso é muito legal! Quero começar logo! Ah! Meu lápis da sorte! Ele nunca me deixa na mão! Isso é tão patético! Preciso fazer uma ligação! Cheguei no local! A situação parece normal! Nenhuma ameaça aparente! As mercadorias estão seguras! Hora de entregar o pacote! Vamos lá! Agora o mais interessante é... Hã? Você demorou, hein? Tive que me certificar de que não estava sendo seguido! Acho que você vai ficar satisfeita! Procuramos por isso no mundo todo! Uou! Estou impressionada! Você fez um bom trabalho! Veja todas essas cores! Está vendo isso? É muito bom, não é? O que você disse? Uau! Isso é muito legal! É muito melhor do que o meu lápis! Ah! Está brincando comigo! Foi bom enquanto durou! Isso foi engraçado! Vai chorar, nerd! O quê? Não seja malvado! Isso feriu meus sentimentos! Vou contar para minha mãe! Como se eu estivesse com medo! Ah! Que susto! Me dá isso! Peguei! Ei! Sou muito bom! Acho que esse é o último! Você viu isso? Ele... Ele é incrível! Uau! Como ele fez isso? Espera aí! Isso me deu uma ideia! Posso usar esse tubo de chips! Primeiro preciso fazer um furo na base! Assim mesmo! Agora vou remover a tampa! Vou colocar doces dentro dele! Hum! Que delícia! Isso é o suficiente! Em seguida preciso cortar um disco da tampa! Ficou perfeito! Ele precisa caber dentro do tubo! Agora preciso decorar! Vou enrolar esse papel cartão nele! E vou colar para não sair do lugar! É um ótimo porta-lápis! Ficou bom, né? Esse garoto vai longe! Precisamos de alguém como ele! E espero até os rapazes ouvirem isso! Acho que mereço um petisco! Hum! Saboroso! E a prof não faz ideia! Shhh! Tô tentando me concentrar! Preciso de mais doces! Sou tão esperto! O que temos aqui? Uau! Isso é muito ruim! Merece um F! Isso é ainda pior! Terrível! Absolutamente terrível! Bem, é hora de decepcionar algumas pessoas! Essa selfie é muito bonita! Se ao menos você tivesse a mesma dedicação nas aulas! Um F? E que mancha é essa? Ah, minha nota! Ah não! Outro F! Meu pai vai ficar furioso! Não tem mais cartão de crédito! Somente vencedores podem gastar o meu dinheiro! Fiz o melhor que pude, papai! Ah! Yuppie! Isso vai te dar uma lição! Socorro! Me ajudem! Isso é horrível! Estou muito entrincado! Aqui está! Como você pode, David? Não posso nem olhar pra você! Esse é o seu novo telefone! Está brincando comigo? Alô? Que estranho! Não vou permitir que isso aconteça! Vou falar com o professor! Preciso consertar isso! Ah! O senhor não se enganou? Quero que mude isso! Está me subornando? Eu? Jamais! Nem sonharia com isso! Ah! Entendi! Só um segundo! Aqui está! Obrigada! Disponha! Adoro meu trabalho! Não posso acreditar! Ei! Dê uma olhada nisso! Ganhei um a mais! O quê? Como? Acho que sou inteligente! O que eu vou fazer? Espere! Já sei! Vai ser moleza! Vou desenhar em cima do F! Assim mesmo! Pronto! Ficou bem melhor! Mereço um a mais por ser esperto! A mamãe e o papai ficarão orgulhosos! Vou publicar nas minhas redes sociais! Peraí! Você também ganhou um A? Claro! Se analisar direitinho é muito fácil! Do que ele está falando? Estou muito confusa! Ah não! Não pode ser! Fiquei sem papel! Já sei! Vou usar dinheiro! Preciso de mais! Pode diminuir a velocidade! Há muito o que aprender! Espero que ele disse! Me dá um segundo! Pode repetir isso? Eu não estou entendendo! Agora essa é a parte importante! Vocês vão gostar! É tão emocionante! Vou acreditar em você! Fiquei sem papel! Espere! Minha mão! Vou escrever nela! Que monte de informações! O quê? A aula acabou! Bem, meu trabalho aqui está concluído! É melhor eu limpar isso! Eu estava me divertindo tanto! Bem, até mais turma! O quê? Eu ainda não tinha terminado! O que vamos fazer agora? Estou lindona hoje! Adoro esse batom! Não quero me atrasar para a aula! Cuidado! Oh, o que aconteceu? Eu vou ficar com um galo! É melhor eu pegar minhas coisas! Hã? Isso não é meu! Que estranho! Esse caderno é seu? É chique! Me dá isso! Você não sabe apreciar coisas boas! Aqui está meu carimbo! Vou carimbar todas as minhas coisas! Agora saberemos o que é meu! Como se eu me importasse! Ah, uma cola em bastão! Isso pode ser útil! Não preciso de um carimbo sofisticado! Sim, isso serve! É melhor eu começar a trabalhar! Vou precisar de um estilete! Vou usá-lo para esculpir o bastão de cola! Vou tirar uns pedacinhos! Vou levar o tempo que precisar! Um erro e tudo estará arruinado! Vou retirar essa parte! Acho que tá bom! Mas vou precisar de um pouco de cor! Vou usar tinta nessa parte! E me certificar de que a cola está coberta! Ok! Chegou a hora da verdade! Vou pressionar sobre o papel! Viu só? Um coração! Dê uma olhada! O quê? Você também tem um carimbo? Pode mostrar! Então é assim, é? Sou uma máquina de carimbar! Você nunca vai me derrotar! Ela é tão irritante! Esse cartaz é meu! Isso é o que você pensa! Ah, não! Não acredito! Eu sempre quis ter esse cartaz! Demorou! Ah, peguei o relógio! Eu poderia fazer isso o dia todo! Essa mesa é minha! Eu sempre quis esse troféu! O que está acontecendo? Oh, isso pode ter sido um erro! O quê? Ah, não! O que isso significa? Basta! Só há uma solução! Você foi reprovado na aula! E você também! Sim! Acho que é justo! Agora saiu daqui! Existe um novo emprego! Essa aula é muito chata! O que é isso? O que é isso? O que é isso veio? Um teste? É sério? Você disse um teste? Não! Isso só pode ser uma piada! Né? Não! É de verdade! E é muito difícil! Oh, fala sério! Eu nem estudei! Felizmente, não preciso estudar! Posso usar meu telefone! Vou colocá-lo em meu estojo! Todas as respostas estão na mão! Eu não sabia disso! Vai ser moleza! Boa sorte, David! Eu nunca vou passar! Acho que será outro F! A menos que... Tive uma ótima ideia! Só preciso fazer alguns ajustes na minha caneta! Começarei desmontando ela! Preciso remover essa parte! É isso aí! Agora vou enrolar uma tira de papel nela! Aqui tem todas as respostas! Em seguida, coloco a peça de volta! Vou me certificar de que ela cubra a folha de cola! Ficou perfeito! Agora vou passar, certeza! Hum! Que interessante! E a professora não faz ideia! Só preciso girar a caneta! E tem as respostas! É isso que estou procurando! É melhor me apressar! E o que está acontecendo aqui? Ótimo teste! Um dos melhores! Está me fazendo trabalhar duro! É melhor eu ter cuidado! Vou alterar a imagem do meu telefone! Só estou pegando uma caneta! Ok! Ufa! Foi por pouco! Não é? Ela não suspeita de nada! Esse é o nosso segredinho! Minhas unhas estão tão compridas! Adoro! Elas fazem um barulhinho ótimo! Principalmente quando bato no vidro! Olá, celular! Como vai? Muito bem! Vou enviar uma mensagem! Ah! Pare! Está me cutucando! Não! Odeio isso! Ei! O que está acontecendo com o meu celular? Tem alguma coisa estranha! Meu celular virou uma pessoa? Oi! Sou a Julie! Então... Você é uma pessoa agora? Isso! Mas ainda tenho botões! Adoro fazer compras! Peraí! Ah não! Cadê meu celular? Será que está numa das minhas sacolas? Não! Será que perdi? Peraí! Aposto que está aqui! Caramba! Onde mais ele poderia estar? Celular! Cadê você? Peraí! Ele estava dentro do carro comigo! Fazer compras com você foi divertido, Julie! Oh! Tchau, então! Eu deixei dentro do carro! Ei! Um pente! Vou dar uma arrumada no meu cabelo! Uau! Esse cabelo está bem legal! É hora de ouvir um pouco de música! A Kylie está mandando mensagem! Ah não! Ah! Quanta vibração! Uau! Ela mandou um monte de mensagens! Ah não! Ah não! A Kylie está ficando preocupada! Não estou gostando mais de ficar aqui dentro! Alguém poderia vir me salvar! Celular! Celular! Ai! Graças a Deus! Desculpa! Deixa eu te ajudar a sair daí! Ufa! Estou aliviada por ter encontrado você! Celular! Celular! Você está bem? O carregador! Agora preciso encontrar uma tomada! Ah! Uma maçã! Isso deve dar! Vamos lá, celular! Volte para mim! Oi, Julie! Sinto muito, celular! Pode continuar carregando! Muito bem! Hoje é o dia! Celular? Preciso da sua ajuda! Você pode enviar meus convites, por favor? Ótimo! Obrigada! Pode ir! Oi! Tem uma mensagem pra você! Aqui está! Tchau! Ufa! Aqui está a próxima! Oi! Como é? O que está acontecendo? Trouxe uma mensagem pra você! Oi! 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 Você! Mensagem! Você! Oi! Mensagem! Você! Oi! Entendi! Valeu! Tchau! Oi! Você! Desculpe! O quê? Uma festa hoje à noite! Excelente! Uau! Você é estranho! Pode ir agora! Tchau! Oi! Tchau! Celular! Você voltou! Você está estranho! Está tudo bem? Sim, estou bem! Estou cansado! Isso foi bem estranho! Vem cá! Oi! Meu celular está com problemas! Pode me ajudar? Ó, claro! Vou consertá-lo agora mesmo! Ai, graças a Deus! Vem cá, celular! Essa linda moça vai te ajudar! Uau! Você está encrincado! Credo! Ok! Mãos à obra! Não se preocupe! Isso não vai doer! Opa! Você já tem um bom tempo de uso! Muito bem! Está se sentindo melhor agora? Estou bem! Minha nossa! Isso é demais! É demais para mim! Como está se sentindo o celular? Nossa! Ainda está travando, hein? Muito bem! Preciso tomar uma decisão! Isso! Perfeito! Uau! A entrega é rápida mesmo! Hora de abrir! Quem? Quem é esse? Oi, Julie! Uau! Quem é esse cara aí? Solta, Julie! O celular dela! Agora entendi por que você precisa de um aparelho novo como eu! Estou feliz por você estar aqui, celular novo! Isso deve estar ótimo! Muito, muito bom! Agora um pouco de chocolate! Adoro chocolate! Delícia! Não resisto a um docinho! Próximo! Pote de pirulitos! Veja que massa deliciosa! O cheiro está maravilhoso! Oh! Eu tive uma ideia! Açúcar! Amo! Lá vamos nós! Esse é o número da Julie! Julie! Alguém está ligando! Quê? Quem? Ah, vovó! É melhor esconder meus doces! Ok, estou pronta! Vamos responder! Oi, vovó! Tudo bem? Julie, veja! Tenho uma maçã pra você! Não, obrigada, vovó! Ah, eu entendo! Tenho algo melhor! Uma laranja! Não precisa, vó! Estou sem fome! Celular, me ajuda! Julie! Julie! Está me ouvindo? Essas porcarias de celulares! Droga! Vou ter que falar com ela mais tarde! Ufa! Essa foi por pouco! Obrigada, celular! Ah! Tem alguém na porta! Deixa que eu atendo! Hã? Julie! Trouxe uma saladinha pra você! Ah, vovó! Caramba! Obrigada! Eba! Agora vou ficar saudável! Ok, celular! Preciso que me avise às sete horas! Não me deixe perder minha prova de inglês! Muito bem! Hora de arregaçar as mangas! Sou uma guerreira dos estudos! Vou gabaritar essa prova! Os verbos foram feitos pra mim! São sete horas! Hora da sua prova, Julie! Ah, celular! Você está fazendo barulho demais! Ah, ok! Vou tentar isso, então! Julie! Julie! Você tem que acordar! Ok! É melhor proteger os ouvidos! Julie! Acorda! Levanta! Você não deveria estar dormindo! Acorde, soldada! Uou! Eu sou muito bom em música! Eu deveria montar uma banda! Obrigado, obrigado! Vocês são ótimos, fãs! Ok! Julie! Ok! Tenho que acordar ela a qualquer custo! Ela é pesada demais! Não adianta! Espere! Talvez eu possa puxar as pernas dela! Julie! Vamos lá! Fala sério, celular! Você é mais forte que isso! Oh! Que fiasco! Oh! Estou com tanto sono! Nossa! Dormi feito uma pedra! Estou me sentindo ótima! Estou descansada! Peraí! Que horas são? A prova! Aqui está minha prova, professor! Excelente! Bom trabalho, turma! Julie! Você está atrasada! Veja o relógio! A prova acabou! Mas meu despertador não tocou! E eu estudei tanto! Desculpe! Só estava tentando abrir a porta! Eu não gosto de formigas! O que é isso? Oh! O alarme! Acho que está na hora de acordar! Onde está o meu telefone? Certo! Onde está o meu telefone? Vamos desligar esse alarme! Ah! Que diabos! Onde está o meu telefone de novo? Ali! Embaixo das minhas cobertas! Acordar é difícil! Meu telefone sumiu de novo! Que diabos! Como entrou no meu cabelo? Todo dia a mesma coisa! Nunca consigo encontrar meu telefone! E se eu pudesse fazer com que ele ficasse aqui? Aposto que poderia fazer isso funcionar! É hora de usar minha caneta 3D! Vou começar com essas linhas! E agora é só ir e voltar! Pronto! Fiz uma rede! Até parece um waffle! É hora da próxima cor! Este terá o mesmo padrão! Apenas será um pouco menor! Tudo bem! Esse outro está pronto! Mais uma cor! E esses serão ainda menores! Agora vou começar a unir as partes! Aqui estão todas as peças! Tudo bem! Pronto para testar! Isso se encaixa perfeitamente na minha cama! E o telefone desliza para dentro! Oh! Começou um novo dia! E o meu telefone está bem aqui! Não quero colas nessa prova! O que é isso? Como foi parar aí? Tinha certeza de que funcionaria! Ok, Stacy! E você é a próxima! Eu só preciso de um minuto! Não posso deixar a professora achar meu telefone! Mas como eu vou esconder para entrar na aula? Oh, Grace! Você não colaria, não é? Eu? Não, nunca! E espera! Eu tenho uma ideia! Só preciso dos chinelos da Grace emprestados! Peguei! O crime perfeito! Agora é só fazer alguns ajustes! Um corte aqui, outro ali... Isso deve resolver! Agora posso colocar meu telefone na sola! Ninguém vai desconfiar de nada! Entre, Grace! E espero que funcione! Só preciso agir com naturalidade! Tudo parece em ordem! Não vejo o sinal de cola! Estou surpresa! Eu tinha certeza de que a Stacy pretendia colar! Ah, bem! Ok, hoje vou misturar um pouco as coisas! Guardem seus livros! Eles são chatos! Se você diz... Em vez disso, teremos um exame surpresa de química! Vocês vão gostar! Não, não vamos! O que está acontecendo? Você sempre arruinando minha diversão! Quem se importa? Eu estou no comando! É hora do exame! Que coisa estranha! Vamos fazer a vontade dela! E lembre-se, sem colar! É sério! A gente vai se dar mal de qualquer maneira! Então pouco importa! Vamos acabar com isso! Estou de olho! Como um falcão! Como um falcão! Caramba! Olha essas perguntas! Espera! O que você está fazendo? Não gosto do que estou vendo! Vou conferir mais de perto! Eu disse sem colar! Aham! Como que era! Isso está sob minha guarda! Certo! Agora estou em pânico! Preciso ser rápida! É um mundo cruel! Muito cruel! Uau! Essa luz é muito linda! Ah! Desligou! Ei! Emily! Esse é o telefone? Entregue! Estou desapontada com você! Você pode pegar de volta depois da aula! Crianças e seus telefones! Não entendo! Ah! Quase copiei as respostas! Agora o que eu vou fazer? Preciso pensar! Espera! Talvez dê para usar essa borracha! Hum! Tive uma ótima ideia! Assim até que eu poderia ir bem no teste! Profe! Preciso ir ao banheiro! Por favor! Hum! Ok! Mas nada de número dois! Tá bem! Hora de trabalhar! Só preciso da borracha e de um estilete! Vou cortar a borracha ao meio! Depois coloco uma tira de papel adesivo sobre os dois pedaços! Agora posso escrever as respostas aqui! Preciso usar uma letra pequena! Vou dobrar a borracha! E posso voltar para a aula! Vamos tentar começar de novo! Disfarça! Por que você está agindo estranho? Olha isso! Eu tenho todas as respostas! E a professora não desconfia de nada! Preciso comprar tomates? Sim! Uau! Isso é ótimo! Emily! O que você está fazendo? Está colando? O quê? Não! Nem sonharia com isso! É só minha borracha! Viu? Nada de cola aqui! E preciso dizer! Ótimo exame! Acho que ela caiu nessa! Foi um ótimo exame! Obrigada! Eu terminei! Acho que vou tirar um ar! E eu vou pegar essa borracha! Venha aqui, minha linda! Você é minha! Toda minha! O quê? Tem algum fecho ou algo assim? Estou tão confusa agora! Desisto! Ela se acha tão esperta com essas borrachas sofisticadas! Boa sorte! Estou caindo fora! Já é de manhã! Mais cinco minutos! Eu estava tendo um ótimo sonho! Hã? Que horas são? Ah não! Estou atrasada para a escola! Preciso me apressar! Bora! Deve ter algo para eu vestir! Ah! Vai servir! Será que ainda dá para pegar o ônibus? Espera! Não! Volta! Espera por mim! Ai que irritante! Não tenho tempo para isso! Estou tão fora de forma! Pelo menos estou fazendo um pouco de cardio! Matthew? Me desculpa por isso! Assim está melhor! Essas coisas têm freio? Eu posso correr o resto do caminho! Não! Não acredito! Ai meu Deus! Ainda bem que não coloquei salto hoje! Até logo, gatinho! Consegui! Desculpa! Dormi demais! Você está bem? Está suando? Muito! Foi uma daquelas manhãs terríveis! Tive que correr de casa até a escola! Há uma razão para eu não malhar! Que cheiro é esse? Acho que vou vomitar! Não! Vai acabar com a minha reputação! Que vergonha! Isso é ruim! Mas ok! Posso te ajudar! Você precisa desses absorventes! Hum! Me passa sua blusa! Vamos! Tira logo! Confie em mim! Vai funcionar! Ok! Mas é melhor o Matthew não ver nada! Valeu! Não vou demorar! Primeiro eu preciso virar sua blusa do avesso! Depois retiro o protetor do absorvente! Vou colocá-lo aqui em cima! Vou pôr os absorventes em qualquer lugar onde possam aparecer manchas de suor! Mais um aqui! Pronto! O quê? Como é possível? Uou! Que diferença! É exatamente o que eu precisava! Valeu! Uou! Tem um cheiro fresco! Chega naquele fedor! E aí, Stacy? Talvez hoje não seja um dia tão ruim assim! Hum! Cheguei cedo pra aula! Quero escutar um pouco de música antes que a prof chegue! Vou pegar meus fones! Aqui estão! Vai me relaxar antes da aula! O quê? Que estranho! Meus fones viraram chocolate! O que tá havendo? Espera aí! Acho que sei o que aconteceu! Uau! Isso é legal! Eu sou a fada do chocolate! Gosto de espalhar felicidade com chocolate! Hum! É tão gostoso! O que é isso? Acho que vou me divertir um pouco! Tipo, todo mundo gosta de chocolate! Ela tá certa! Eu amo chocolate! Vou curtir isso! Espera! Talvez não tenha sido a fada de chocolate! Uh! O que é isso? Parece divertido! Ei! Não! Cai fora! É meu! Eu nunca ganho coisas boas! Stacy é tão má! Quem tá me ligando? Ai, o Jake! Meu amor! Ele é tão fofo! Olá, docinho! Hum! Vou mostrar pra ela! É de uma grande ideia! É isso, Rover! Faça sua parte! Que cocô bem grande! Você é um cachorro tão inteligente! Hum! Só preciso de mais uma coisa! Ha! Isso basta! Tá bem fresquinho! É perfeito! Não posso tocar nisso! É muito nojento! Felizmente, tô preparada! Isso vai servir! Vou encher a seringa com o cocô! Eu tenho um pouco de chocolate pra comer mais tarde! Pegadinhas me deixam com fome! Deve ser o suficiente! Agora posso encher o estojo! E no outro lado! É só esperar endurecer! Acho que já é suficiente! Parece ótimo! É melhor eu guardar no lugar de volta! Vai servir de lição pra Stacy! Tchau! Até mais! Ele é o máximo! Fica fria! Ela não suspeita de nada! É melhor eu ir pra escola! Só falta arrumar minha mochila! Não posso esquecer meus fones! E não! Você não pode! Não pode ser! Não! Os resultados das provas... Isso é uma piada! Talvez eu possa dar um jeito! Não funcionou! O que eu faço? Um F? Talvez eu consiga raspar! Patético! Ok! Pense! Pense! Ahá! Já sei! Só vou precisar de uma pistola de cola quente e de cola! Vou colocar um pouco de cola na ponta do bastão e pressionar contra a tinta! Vou segurar por alguns segundos e sai bem direitinho! Sou genial! Agora vou colocar uma nota nova! Eu mereço uma! Olha só isso! Você é muito esperta! E exibida! Me passa as respostas na próxima vez! Espera! Você sabia que tinha prova? Psst! Quem é essa pessoa estranha? Eu tenho o que vocês precisam! Matemática, português, múltipla escolha... Você me convenceu! Primeiro pagamento! Óbvio! Deixa eu ver o que eu tenho! Acho que vai ser suficiente! Aqui está! Estiloso e com todas as respostas! Uau! É incrível! Valeu! Mais uma cliente satisfeita! Oi! Pode me ajudar? Com seu estilo? Eu não faço milagres! Super empolgante! Esta é a borracha mais esperta do mercado! Bem melhor do que estudar! Preciso comprar as respostas! Devo ter algum doce? Não vai dar pra muito! Com licença! O que eu posso comprar com isso? Ah! Você me quebra assim! Cai fora! Saí da Ninja Ativar! Bastava ir andando, né? Ótimo! O que fazer agora? Espera! Isso me deu uma ideia! Vale a pena tentar! Vou colocar minha capinha sobre a tela! Daí consigo rolar as respostas! Agora tô pronta! Colar é proibido! Sobretudo na minha aula! Hum! É melhor eu esconder isso! Vamos ver o que o scanner de cola diz? Nada bom! Eu sabia! Colando! Usando uma borracha! Estou perplexa! Preciso fazer isso em todas as provas! E o que está acontecendo aqui? Ninguém ganha do scanner de cola! Usando um chapéu pra esconder respostas! Ah! Fui pega! Tudo bem até agora! Oh! A professora tá vindo! Eu sei que vou encontrar cola! Por favor! Não pipe! Ah! Deve estar estragado! Nada de cola aqui, prof! Que boa, menina! Oh! Desisto! Ah! Que sono bom! Que horas são? Ah não! Tô atrasada pra aula! Preciso correr! Vou me trocar! Uou! Acho que tenho roupas demais! Ai, minha cabeça! Pelo menos me poupou o tempo! Bom dia, mãe! Tome o café da manhã! Que roupas são essas? Ah! Desculpa, mãe! Tenho que ir! Que garota peculiar! Ah não! De novo não! Não dá pra ser assim todo dia! Bom dia! Tenho que ir, mãe! O que ela está vestindo? Essa menina precisa se vestir melhor! O quarto está uma bagunça! Tem roupas por todo lado! Tenho que fazer tudo, sempre! Ahn... Tive uma ótima ideia! Vou tirar essas roupas! E pendurar este organizador! As coisas já parecem mais organizadas! Uma roupa pra cada dia! Pronto! A mamãe tem um jeito de novo! Vamos acordar! É hora da aula! O que? Eu estava tendo um sonho ótimo! É hora de se vestir! Tcharam! Vamos! Tá! Levantei! Olha! Está tudo lindo e organizado! Uau, mãe! Agora consigo ver todas as minhas roupas! E está organizado por tipo de roupa! Parece que ficou ótimo! Ah não! A hora! Olha! Você é tão bobinha! Tenha um bom dia! Valeu, mãe! Você é a melhor! Meu unicórnio todinho meu! Tão fofo! Mas precisa de um pouco de cor! Minhas canetinhas estão aqui em algum lugar! Ah, isso não é bom! Tem tinta por todo lado! Não dá pra desenhar com isso! Mãe! O que houve, querida? Olha minhas canetinhas! Ah, querida! Está tudo bem! A mamãe sabe o que fazer! Primeiro vamos limpar tudo! Não podemos ficar com as mãos sujas! Vamos tentar na sua mochila! Não está funcionando! Espera! Vamos comprar uma mochila nova! Só preciso do meu celular! Uau! As mochilas estão caras! Vai ficar tudo bem! Mamãe só precisa conferir quanto tem! Oh! Eu sabia que era bom demais pra ser verdade! Oh, odeio ver minha menininha triste! Só um minuto! Acho que sei como consertar! Deve dar certo! Para esconder as manchas, você só precisa de feltros coloridos! Corte as partes do unicórnio de feltro! Aplique cola em cada uma! Confira se cobriu todo o feltro! Cole as partes na mochila! Faça isso com todas elas, formando um unicórnio! No fim, vamos tampar toda a mancha de tinta! Não podemos nos esquecer dos olhos! E todo unicórnio tem cílios lindos! Agora ficou mágico! Oi, querida! Você está bem? Pelo menos tirei a tinta das mãos! Bem, a mamãe fez isso! Uau! Uma mochila de unicórnio! Amei! Obrigada, mãe! De nada, querida! Ele é perfeito! Hum, eu sei essa! Consegui! Hã? Ótimo! Meu lápis quebrou! Aquilo é justamente o que eu preciso! Disfarçadamente! O que você está fazendo? É meu! Com inveja! Que sensação boa! Hã? Ok! Que estranho! Deixa pra lá! Cadê meu apontador? Não? Alguma coisa aqui? Só chicletes nojentos! O que eu vou fazer? Ai! Tem alguma coisa nos meus tênis! O que é? Meu apontador! Eu sabia que tinha colocado num lugar seguro! Esse cheiro está vindo dos meus tênis! Urgh! Que horrível! Pelo menos achei meu apontador! Espera! Isso me deu uma ideia! Só preciso de chiclete! Perfeito! Pode ser que funcione! Vou colocar o chiclete no meu anel! E colar o apontador nele! Nunca mais vou perdê-lo! Né, né? Uau! Que fashion! É tão prático! Agora posso terminar minha tarefa! Luna! Não faça isso! Oi! Ok! Vem aqui! Tenho lição de casa pra fazer, ok? Ok! Vou desenhar! Muito bom! Uau! Que desenho lindo! É uma casa! Tá quase pronta! Também tô terminando! Olha, Luna! O que você tá fazendo? Oh-oh! Não fui eu! Você riscou todos os meus livros! Desculpa! Mas ficou bonito! Tá arruinado! Olha isso! O que eu vou fazer? Espera! Essa tinta pode ser útil! Parece que é a hora de cobrir tudo com artes criativas! Primeiro coloque o papel sobre o caderno. Então use canetinhas para fazer desenhos no papel. Use cores diferentes para ter um efeito mais vibrante. Já está bom, mas não terminamos ainda. Pegue um saco plástico e coloque a tinta dentro. Tenha cuidado para não respingar. Quando estiver pronto, sele o saco plástico e coloque-o sobre o caderno. Então espalhe a tinta. Pegue feltro e faça uma moldura para o caderno. Coloque-o no caderno e divirta-se! É uma ótima forma de passar o tempo quando você tá entediada. Que ótima ideia! Eu não tô fazendo nada, juro! Ei, tá tudo bem! Olha! É pra mim? Sim, claro! Uh! É divertido! Ufa! Olha, tô fazendo formas lindas! Obrigada, Luna! Eu troco com você esse cachorro fofo pop-it! Veja isso! Não quero mais! Que tal uma melancia molinha? Uh! Negócio fechado! Olha o que eu tenho! Um iPhone! Uau! Te dou esse pirulito gigante! Esse é um bom negócio, certo? É preciso muito mais do que isso! Continue mandando! Você é dura na negociação! Quero mais! Você tá brincando comigo? Isso é tudo que eu tenho! Isso vai ser tão embaraçoso! Feliz? Combinado! Finalmente! Me dá meu... Pirulito? Devolva as minhas coisas! Uh! O que será que tem dentro? Posso abrir? Por favor! Uau! É um telefone! Eu não esperava por isso! É meu! Uh! Eu gosto desse jogo! Isso é divertido! É! Isso não é justo! Deve ter algo mais aqui! Ah! Isso é tão decepcionante! Mais sorte da próxima vez! Não consigo segurar o telefone corretamente! O que é isso? Ah! Isso pode sair daqui! Hã? O que é aquilo? Oh! Uau! Uh! Isso é fofo! É tão molinho! Talvez eu possa apertar isso! Oh! Isso é bom! É meio nojento! Mas adorei! Isso! Não pode ser! Eu estava ganhando! Não! Você me assusta! Jogo estúpido! Eu só quero quebrar alguma coisa! Tome isso! Eu estou enlouquecida! Pare com isso! Gabi! Tente isso! O que? Me dá isso! Hum! Isso é perfeito! É bom e macio! Eu realmente gosto disso! Posso sentir minha raiva derretendo! Uh! Eu poderia fazer isso o dia todo! Adorei! Aperte isso! Continue! Sério? Ok! Aqui vai! Ah! Não pode pra mim! Uou! Bem no rosto! Ups! Foi um acidente! Mas foi um tiro impressionante, hein? É tão nojento! Credo! Uh! O que temos dessa vez? Vamos abrir os pratos juntas! Vai em frente! Hã? É isso? Uma vagem de ervilha? Uou! Veja isso! Uou! Vamos dar uma olhada mais de perto! Hum! Oh! Eu já sei! É um brinquedo anti-estresse! Haha! Isso é incrível! As ervilhas continuam aparecendo! Veja, Ashley! Hum! Acho que eu não tenho um brinquedo! O que eu vou fazer com isso? Espere um minuto! Bonjour! Isso pertence a você? Entregue! Oh! Não tão rápido! Pare! Olha o que você fez! Desculpe! Aproveite a ervilha! O que eu vou fazer agora? Hum! Talvez eu possa usar essas contas! Mas pra quê? Olá, pequena ervilha! Espere! Já sei! Preciso das contas e de alguns elásticos! Vou colocar o elástico nas contas! Bem assim! Agora decoro a conta! Desenho um rosto sorridente! Ai! Parece tão feliz! Cortei um pedaço de papel cartão no formato de uma vagem de ervilha! Agora colo o elástico no papel! Quero cobrir as pontas! Tem que ficar firme! Quando a cola secar, posso dobrar o cartão! Vamos apertar um pouco! Parece ótimo! Quem precisa de um brinquedo anti-estresse extravagante? Isso é tão bom quanto o original! Veja isso! Uou! Posso tentar? Eu troco com você! Ah! Certo! Por que não? Obrigada! Aqui está! Uou! É tão bom! Você é tão inteligente, Ashley! Bem, isso é chato! Uou! Eu não esperava por isso! Isso foi tão legal! Vamos ver o que tem dentro! Oh! Vamos! Papel higiênico! O quê? Acho que eu posso guardar pra mais tarde! Ou usar como um telescópio! Papel higiênico! Hahaha! Ei! Você pode me ver? Hahaha! Ei! Não é tão engraçado! O que você ganhou? Ah! Sim! Esqueci disso! Espero que seja algo bom! Ah! Ué! O que é isso? É! Um amendoim! Eu esperava algo mais emocionante! O que eu devo fazer com isso? Ah! Espere um minuto! Outro amendoim! Hum! Intrigante! Tem uma trilha! Acho que sou só eu e meu papel higiênico! O que eu vou fazer? Isso vai passar o tempo! Ah! Um amendoim? O que isso está fazendo no meu cereal? Ah! Outra pista! Faça de conta que não me vê! Ashley! Você não deveria estar aqui! Oh! Fim da trilha! Vou pegar este! Esse é pra ser divertido! O que você está fazendo? Isso é horrível! Eu sei! Ei! Veja o que eu tenho! Um mini tronco de árvore? Tô tão confusa! Tô com muito ciúme! Tudo que eu tenho é um tubo de papel higiênico! Espere! Eu sei o que fazer! Eu tenho uma pequena tira de papel! Vou enrolar o tubo nela! A seguir, colo as pontas! Agora, desenho alguns padrões! Eu quero que pareça um tronco de árvore! Isso parece bom! Hora de pôr um balão dentro do tubo! Puxo a ponta do balão! Encaixou perfeitamente! Agora, colo dois bracinhos de papel no balão! Bem assim! Vou desenhar uma carinha no balão! Eu não quero estourá-lo! Agora, aperto o tubo! É bem como eu imaginei! Veja! Continua aparecendo! O que acha, Ashley? Uou! Adorei! Eles são nossos amiguinhos pop! Oh, são tão adoráveis! Eu pensei que você era boa nisso! Uau! Eu nunca vou me cansar disso! Posso abrir o meu? É claro! Balões! Muitos e muitos deles! Era melhor se estivessem cheios! Abra o seu! Ok! Eu amo surpresas! Uau! Veja isso! Ahn... O que será? Um carro de brinquedo também! Hum... O que ele faz? É melhor do que balões! É melhor eu começar a soprar! Pode demorar um pouco! Vamos tentar de novo! O que tem de errado com isso? Terceira vez com sorte! Veja! Tô conseguindo! Tenho que continuar! Não! Pra mim chega de balões! Você pode ficar com eles! Tem que ter mais aqui! Ahn... Os balões da Gabi! Espere! Será que... Eu sei o que isso faz! Vou conectar o carro ao porco! E coloco o balão neste bico! Acho que tá pronto! Agora vou bombear! Tá funcionando! Vou apertar este botão! O carro está rodando! Veja! Uau! É tão legal! Hã? Que barulho é esse? Uau! Veja! Isso é tão inteligente! Hum... Isso me dá uma ideia! Hora de trabalhar! Eu preciso fazer furos nessa folha de papel cartão! Encho um balão rosa! E o empurro através de um dos buracos! Faço o mesmo com balões de cores diferentes! Eu quero que eles sejam da mesma cor que as listras! Os buracos estão todos preenchidos! Uau! É como um pop-it gigante simples! Só preciso empurrar os balões! Isso é tão bom! Ashley! Olha o que eu fiz! Hã? Uau! Parece divertido! Veja! Balões não são tão ruins! Ei! Olha o que eu tenho! Achei que podíamos fazer uma experiência! Tina, tina, tina! Isso não é uma bateria! Isso sim é uma bateria! Vamos ligar as duas juntas! Firme! Uou! O que aconteceu? Acho que acabamos com a energia! Vou usar meu telefone para ver o que está acontecendo! Talvez possamos consertar! A lanterna está se apagando! Ah não! A bateria está fraca! Típico! Tudo bem! Estou com meu carregador aqui! Não há com o que se preocupar! Ah sim! Não temos energia! Talvez isso funcione! Sério, Tina? Boa sorte com isso! O que é isso? Hum! Refrigerante e doces! Adoro! Me dá isso! Ei, Tina! É meu! Ah, entendi! Você pode precisar disso! Você costuma carregar isso por aí? Afaste-se! Eu sou uma profissional! Ai! Profissional, né? É melhor você devolver aquela faixa preta! Dê isso aqui! Vou usar uma colher para retirar a polpa! É muito mais seguro! Hum, isso parece bom! Agora vou colocar o refrigerante! Em seguida, adiciono os mentos! Olha só quantas bolhas! Vamos ligar! Cuidado! Não queremos que salte faísca! Oh, eu achei que fosse funcionar! Não acredito que esquecemos o mais importante! Vou recolocar a tomada no lugar! Eu deveria ter pensado nisso antes! A energia voltou! Fui eu! Eu religuei! Quantas árvores nessa floresta! Que horas são? Minha nossa! Vamos ver! Todos estão prontos para começar a aula? Parece que não! Muito bem! Hora de começar, turma! Eu trouxe compassos para vocês usarem! Preciso que desenhem um círculo que seja igual aos do quadro! Certo! Venham aqui para pegar um compasso! Mãos à obra! Poxa! Não acredito que temos que trabalhar em grupos agora! Peguem um só e façam o que eu pedi! Espera! Não sobrou para mim! Hã? Como assim? Ela voltou a dormir? O que será que faço? Em que situação? Nem consigo pensar em uma solução para isso! Como eu vou desenhar um círculo agora? A única ferramenta que posso usar é essa régua! Que coisa bizarra! Que coisa bizarra! Como isso funciona? Essa coisa estúpida não funciona! Não consigo desenhar um círculo com isso! Como assim? O Jake tem um compasso, mas nem sabe o que está fazendo! Que frustrante! Essa coisa é difícil de usar! Eu odeio isso! Uh! Ela está sofrendo também! Ei! Já sei o que fazer! Vou abrir e desenhar! Prontinho! Ok! Talvez eu possa fazer alguma coisa com essa régua! Talvez eu possa contornar! Oh! Não! Não deu certo! Talvez seja melhor desenhar sem a régua mesmo! Não está funcionando! Vamos! Régua! Preciso da sua ajuda! Ah! Acho que já sei o que fazer! Marco a cada dois centímetros na régua! Até o fim! Ótimo! Agora eu faço um furinho em cada ponto marcado! Perfeito! Agora é só testar! Põe a régua aqui, depois a ponta do lápis no furo do meio! E é só girar! Põe o meu braço aqui e termina o desenho! Pronto! Deu certinho! Minha nossa! Você fez um círculo perfeito! Espera! Só agora você trouxe um compasso pra usar? Quanta consideração! Oh! Que coisa chata! Odeio estudar isso! Nem estou entendendo essas equações! Eu desisto! Sou péssima em matemática! Que diabos é isso? É um bichinho de pelúcia pra você! Quer brincar comigo? Sinto muito! Não posso! Tenho que estudar isso tudo e ainda fazer minha lição de casa! Eu queria dormir! Estou tão cansada! Ups! Continuei! Preciso resolver isso logo! O que está acontecendo? Onde eu estou? Essa é a pior prova que eu já vi na vida! Eu dormi enquanto estudava! Vou reprovar na prova! Hã? Bom dia! Gostou do meu balão? Quer brincar comigo? Viu só? Eu coloquei uma fita no meu balão pra ele voar! Ei! Talvez eu possa fazer alguma coisa com isso! Tenho este balão e agora preciso de uma canetinha! Vou escrever a equação aqui! Agora preciso esvaziar o balão! Legal! Virou uma miniatura! Agora é só colocar um pedaço de fita adesiva em cima! Vou segurar o balão com cuidado! E aí eu posso tirar a fita! Por fim, posso pôr esse pedaço de fita em cima da minha unha! Coube direitinho! Tudo certo! Vamos tentar passar nessa prova com minha cola microscópica! Ninguém jamais vai perceber! Eu sou tão inteligente! Deixa eu ver se ela está colando! Tem alguma folha de cola aqui? Muito bem! Uma olhada mais de perto! Vou precisar usar minha lanterna! Olhe pra mim e abra bem a boca! Muito bem! Tudo certo! Parabéns por não estar colando! Opa! Essa foi por pouco! Mas é só a melhor! Ei! Dê uma olhada! Ei! Aquela é a Ellie? Onde ela conseguiu essa roupa feita de pop-its? Gostaram? É única! Fique ligado pra saber mais sobre o que você pode fazer com pop-its! Ah, sim! Está ficando lindo! Prontinho! Acho que fiz uma bagunça e tanto! Onde posso colocar essa coisa? Não ali! Esse lugar está bom por enquanto! Espero que isso saia! Uou! Belo trabalho! Bem detalhado! Mas... Talvez com mais cor possa ficar ainda melhor! Sim! Bem assim! Você acabou de sentar naquela cadeira? É pra isso que servem as cadeiras, tolinho! Oh, não! O que você está fazendo aqui? Essa saia novinha! Ah, eu deveria ter avisado antes! E agora eu preciso de uma nova paleta! Pera aí! Olha só! Acho que isso vai quebrar o galho! Problema resolvido! Está mesmo impressionante, Matt! Meu pop-it! Mantém tudo organizado, viu só? Tudo pronto! É melhor eu me apressar se quiser ir ao cinema! O perfume deste sabonete é ótimo! Mas é tão escorregadinho! Vamos! Pare quieto! Nossa! Saiu voando! Ah, prateleira! Foi mal! Pra onde está indo? Um sabonete passou por aqui? O que foi isso? Uhuhuhu! Ah! Minha nossa! Isso é do banheiro? Qual o seu problema, Ellie? Foi mal! Valeu! Espere! Já sei como resolver! Obrigada! Ei! Confia em mim! Primeiro, empurre todos os círculos pra baixo! Uma vez feito isso, dissolva o sabonete! Agora despeje no pop-it! Preencha todas as diferentes sessões! E depois de mais ou menos uma hora, ele vai endurecer! Agora você pode retirar! Legal, não? Matt, pense rápido! O que você fez? Eu adicionei garrasal sabonete! Não escorrega mais das minhas mãos! Deixa eu experimentar! Eu gostei! Primeiro de tudo! Como isso ficou tão sujo? E metade dos botões estão gastos! Eu nem consigo mais usar! Doutor! Desgastou o outro! Assuma a culpa! Por que você não usa isso? Torne as coisas mais interessantes! Isso parece muito assustador! Você tem que me ajudar! É uma coisa que eu posso fazer! É uma coisa que eu posso fazer! Quer estourar isso? É o que usávamos na minha época! Você vai amar! Coloque em uma superfície! Assim! E use tinta com suas cores favoritas! Para marcar os pontos! Parece divertido, não? Fiquei curiosa! Posso muito bem testar! Pode estourar! Isso é incrível! Essa foi uma transição suave, na verdade! Parece um pouco cansado! E lá se vai mais um! Obrigado, doutor! Devo ficar... E finalmente uma pausa! Eu preciso de algo para me reabastecer! Que hilário! Você tem que ver este vídeo! Sim! Esse cara é muito estranho! Opa! Chiclete mascado me dá enjoo! Eu vou tirar isso da sua frente! Como faço para tirar isso daqui? Péssima ideia! Meu pop-it! É perfeito! Só preciso fazer algo antes! Corto um coração assim! Abro o caderno! E coloco cola quente ao longo da capa interna! Por toda a borda! Perfeito! Agora coloco um papel bonito por cima! Fecho o livro! E agora a última etapa! Coloco bastante cola no coração! Em seguida, coloco o pop-it por cima! Yay! Matt! Sou novo e melhorado caderno! Eu posso instalar as bolinhas? É super divertido! Obrigado! É oficialmente hora do lanche! Mas onde tem comida? Tem alguma coisa aqui? Na verdade, nada! Bingo! É bem isso que eu queria! E é tudo pra mim! Quem deixa as embalagens vazias? Que deprimente! Esse lugar está uma bagunça! Nada está onde deveria! Você é alérgico ao aguardar as coisas? Oh! Os doces acabaram, hein? Vou te contar um segredinho! Você está acompanhando? Use um pop-it! Em seguida, coloque açúcar em todos os espaços! Acrescente um corante alimentício! Bonito, não? Continue! Próxima cor, por favor! Você pode colocar uma nova cor em cada linha! E já estamos quase terminando! Em seguida, aqueça e congele! Agora já estão sólidos! Balas caseiras, viu? Espere! Retirá-las da forma é a parte mais divertida! Prove uma! Obrigado! Isso é tão doce! Que tal fazer uma limpeza? É o mínimo que posso fazer! Eu te devo uma! Sim! Mais rápido! Vai! Com licença! Isso é um telefone? Não na minha sala de aula! Ele não está mais prestando atenção! Ei! Já sei! Nada de telefones! Eu estava ganhando o jogo! Isso não é tão divertido! Como se eu tivesse que estudar agora! Espere! Sim! Cortando! Sim! De onde veio isso? Quase! Tcharam! Tente me pegar agora, prof! Isso não pode estar acontecendo de novo! É só um pop-it! Eles são permitidos! Vou pensar sobre isso! Sempre quis experimentar um desses! Isso é tão prazeroso! Está tudo certo, garota! Eu vou ganhar! Ok, garotada! O que está acontecendo? Espera! Alguém está me ligando! Estou trabalhando, mãe! Uf! Maldito telefone! Aham! Vou colocá-lo aqui! Chega de interrupções! O quê? Ahahah! Hilário! Está brincando comigo! Isso é muito irritante! E constrangedor! Ele está furioso! Essa turma é a pior! Vem, olá! Uau! Que estilosa! Estou praticando! Alguém precisa de um telefone? Podem escolher! Estão todos aqui! Uau! Que emocionante! Fico feliz em ajudar! Esse é meu dia de sorte! Obrigado! Disponha! Hora do cochilo! Ei! Acorde! O que está acontecendo? Ok! Vamos começar! Espere! O que ele disse? Que aula chata! Vamos acabar logo com isso! Preste atenção, pessoal! Isso é complicado! Quem se habilita a responder? Uh! Confetes! Meu doce favorito! Está um pouco azedo! As cócegas na língua! Mas eu gosto! Ok! De volta ao trabalho! Hazel! Qual é a sua, prof? Tenho algo pra você! São todos esses livros! Pra mim? Obrigada! Vão servir como um ótimo travesseiro! Ah! É mesmo? Hã? Onde foi parar meu travesseiro? Proibido dormir! Fala sério! Ah! Ele parece feliz! Oh! Doces! Hoje vamos estudar matemática! Oh! Minha garganta está tão seca! Você está bem? Preciso de uma bebida! Talvez isso resolva o seu problema? Obrigado! É exatamente o que preciso! Espero que goste! Você merece! Foi excelente! Mas agora eu estou com fome! Eu já cuidei disso! Do que você está falando? Não pode ser! Doces! Isso é fantástico! Agora pode relaxar! Sabe? Eu gosto dessa turma! Posso me acostumar com isso! É muito fácil, na verdade! O que é de errado? Os números estão embaralhando no meu cérebro! Tem razão! Sem matemática por hoje! Quem precisa disso, afinal? Tem uma ideia melhor! E você vai adorar! Videogame! Sim! Agora você falou a minha língua! Eu gosto de Fortnite! E Roblox? Uau! Qual é o seu... Oh! Ele está dormindo! Vamos deixá-lo confortável! Tem um buraco no travesseiro! O que eu vou fazer? Espere aí! Tenho uma ideia! Só preciso do meu grampeador! Farei alguns ajustes rápidos! Acho que é suficiente! Parece aconchegante! Mas posso melhorá-lo! Vou precisar disso! E de um snorkel! Ficou perfeito! Isso ajudará a dormir! Fiz isso pra você! É hora de experimentar! Fique tranquilo! Vou colocá-lo bem aqui! Ela merece um ar! Uh! Isso é macio! É ótimo! Que cheiro é esse? É... É adocicado! Delicioso e saboroso! Não olhe pra mim! Não tenho ideia do que você está falando! É chocolate! Já chega! Você conhece as regras! Levante-se! Tenho mesmo o que fazer isso! É humilhante! Você sabe o que fazer! Isso é realmente necessário? Eu sabia! Quanto chocolate! Espere! Tem mais! Tá bom! Vou fazer! Mas é uma perda de tempo! Como isso foi parar aqui? Estou decepcionado! Como você pôde? Há muita coisa! Mas encontrei tudo! Espere um pouco! Ainda estou sentindo o cheiro! E tem mais! Então é assim, ah? Espere aí! Vou encontrar esse doce! Aham! Achei! Não há como escapar! Vou encontrar tudo! O que é isso? Outra barra de chocolate! Senti o cheiro! Olá! Impressionante! Admiro seu comprometimento! Mas sou bom demais! O que? Isso é estranho! É uma barata! Ah! Tira de perto de mim! Qual é o problema dele? Hora do lanche! Hum! Delícia! Estou com muita fome! Me dá comida! Estou definhando! É hora de mais uma aula divertida! Espere! Talvez isso ajude! Doces deliciosos! Pode comer! Ah! O que você está fazendo? Está falando sério! Valeu, professora! Estou apenas fazendo meu trabalho! É por isso que dou aulas! Bem! Isso é ótimo! Eu gosto desse! Quero tudo! É simplesmente muito saboroso! Tem tantas opções! Ah! Não faça isso! Oh! Comi demais! Não preciso mais disso! Só que no lixo! Preciso beber alguma coisa! Minha garganta está seca! Aqui está! Opa! Refri! Você é melhor! Acho que sim! Ah! É refrescante! O que você está fazendo? Eu vou vomitar! Posso superar! Pare! Por favor! Está se sentindo melhor? Estou feliz que acabou! Ufa! Tudo bem por aqui! Ok, turma! Hora da prova! Quem se habilita a resolver isso? Algum voluntário? Espere! O que ele disse? Eu posso! Não vou decepcioná-lo! Que emoção! Você é tão nerd! E com muito orgulho! Vai ser moleza! Estou em um ritmo acelerado! Espere um pouco! Não acredito! Prontinho! Foi rápido! Bom trabalho, eu acho! Eu já volto! Fiz um dever de casa extra! Acho que você vai ficar impressionado! Se eu te der um A, você me deixa em paz? Por favor! Por favorzinho! Talvez! Por que me tornei professor? Espera! Isso não está certo! Só pode significar uma coisa! Espere aí! Esse dia ficou ainda melhor! Uhul! Ah! Tem algo errado? Esperei tanto tempo por isso! Vamos conversar sobre isso! Você ganhou um pé! Não! Isso não pode estar acontecendo! Na hora! Perdeu, garota! Sou um professor feliz! Isso foi cruel! Aqui está a primeira equação, turma! Bem, vamos começar com uma fácil! Quem pode responder? Ela está olhando para mim! Sou mesmo obrigado! Quanta injustiça! Você consegue! Eu acredito em você! Sério? É dois! O que você disse? Ah, claro! O que eu faria sem você? O quê? Não! Pare! A resposta é dois! Ah, agora entendi! Não se mexa! Está difícil! Vou te mostrar! Ok! Agora está mais claro! Ficou ótimo! Ah, você quer que eu use duas canetas? Sem problema! Posso fazer isso! Hehehe! Ah, eu desisto! Ah! Eu fiquei confuso! Então somos dois! Afaste-se! Vamos tentar de novo! Ah, não sei! Confia em mim! Vou te ajudar! Escreveremos um dois! Pronto! Você conseguiu! Muito bem! Você vai ganhar um A menos! Sério? Ah, acho que não! Vou te ajudar! Bem, acho que você tem razão! Isso! Eu sou um gênio! Ah, sim! Ups! Isso nunca aconteceu! Você consegue? Meus nervos estão à flor da pele! Tomara que seja certo! Fiz o meu melhor! E aí, acertei? Quem estou tentando enganar? Está errado, né? Nem sei por que me importo! É tão difícil! Vejam e aprendam, nerds! Basta fazer isso aqui! Tcharam! Eu sei! Sou um gênio! Como? Não acredito! Uhul! Liberdade! Você viu a cara da professora? Nem acredito que o Kevin colocou uma albufada do Pum na cadeira dela! Você gosta do Kevin! Na 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 na! Ei! Para de puxar meu cabelo! Para! Preciso te mostrar uma coisa! Esse é meu novo amigo! Uhul! É super fofinho! Mas saca só isso! Hã? O que aconteceu com o ursinho? Oh, não! Minhas canetinhas vazaram! Isso não é bom! A mamãe vai ficar furiosa! Me dá isso! Que decepção! Já chega! Não fora daqui! Você envergonhou nossa família! Mas pra onde eu vou? Bem, essa é minha vida agora! Sou uma nômade! Agora estou abandonada nesse mundo cruel! Um urso gigante! Quem sabe ele só quer um abraço! Acho que não! Aaaaaaah! Não posso deixar isso acontecer! Não quero ser devorada por um urso! Acho que tenho uma ideia! Vou aplicar cola no tubo de chips! Quero criar um aromado! Vou fazer isso na lata inteira, deixando só um espaço pequeno! Em seguida vou colocar um zíper na abertura! Esse é o novo estojo! É pra mim? Que lindo! Uau! Mal posso esperar pra usar! Cadê minhas canetinhas? Coube certinho! Você é incrível, Mickey! Sou, né? Uma dessa também! Muita atenção, turma! Hoje é dia de prova! E preparei uma extra difícil! Ok! Aqui está a primeira pergunta! Qual é a solução alcalina? Essa ou essa aqui? Eu sei! É azul! O que você acha, Stacy? Você concorda? Ahn... Não sei! Já estudamos isso! Você deveria saber! Veja que sujeira! Você realmente precisa... Hã? Ahn... Ok! Vamos tentar algo diferente! Quem é este? Eu sei! De novo! É um cara com cabelo engraçado! Bem, tecnicamente você está certa! Ela é boa! O que é isso? Sei lá! Eu sei! É um becker! Você sabe tudo, Mickey! Obrigada! Quem consegue resolver essa equação? É difícil! Inacreditável! Está suja demais! Lembrem-se de usar... Espera! Vocês viram isso, né? Enfim! Há quatro opções de resposta! Oh! É difícil demais! Não para mim! Como ela sabe todas as respostas? Quer dizer... Ela não pode ser tão inteligente! Estou impressionada, Mickey! Ela só pode estar colando! Posso ajudar? Alguém rabiscou o quadro todo! Vou deixar ele novinho em folha! Ei! O que você está fazendo? Para! Solta o meu pano! Solta agora, moça! Uou! Agora é minha chance! Eu só preciso de uma ajudinha! Adoro a tecnologia! Onde eu estava mesmo? Stacy! Você está colando? Eu? De jeito nenhum! Hum! Ok! Psst! Stacy! Me dá o celular! Rápido! Antes da profe ver! Valeu! Aqui está a próxima pergunta! Eu sei como ajudar! Shhh! Vou passar cola nas bordas da capinha! Vou aplicar mais uma linha de cola ao lado da borda! Depois vou grudar um lápis nela! Vou fazer isso por toda a extensão da capinha! Quero que o celular fique escondido! Essa é a resposta para todos os seus problemas! Ok! Quem se habilita a responder? Mickey! O que é isso? Hã? Ah! Isso! São meus lápis! Hum! Hum! Ok! Certo! Toma! Pega! Uau! Obrigada! Vou colocar aqui! Agora tem as respostas em mãos! Vamos! Não tem o dia todo! Qual é a resposta? Isso é incrível! Eu sei! É a segunda opção! Muito bom! Obrigada, Mickey! Hã? O que tá acontecendo aí? Eu tô horrível! Ah, bem! Olá! Pra que tanta pressa? Você tem algo pra me dizer? Ha-ha! Aí está! Telefones são proibidos! Lembra? Tá bom! Obrigada! Agora, dê um jeito nesse cabelo! Que grossa! A não ser... Claro! Eu já volto! Quer esconder seu telefone? Use massinha de modelar! Coloque um pouco na lateral da escova! Vá contornando a borda! O objetivo é cobrir toda essa lateral! Agora aparece a parte de trás da escova! E não é que ficou incrível? Eu sou bonita e genial! Muito melhor, certo? Não posso? Aham! Esse espelho parece tão real! Como eu nunca tinha visto isso! Aqui! Você pode ficar com ela! Ok! Vá para a aula! Ponto! Ah não! Estão confiscando telefones de novo! Tenho que pensar em algo! Como eu faço pra entrar com o meu? Esse cara não ajuda! Aqui pareceu outro mundo! Ah é? Já sei! Agora é tudo ou nada! Cris? Você tá falando comigo? Posso? Sem chance! Por favor! Tá! Mas vai ter um preço! Isso é nojento! Mas tudo bem! Eles são suculentos pra você! Aqui! Deixa isso! Tão macio! Isso foi incrível! O aquário é todo seu! Agora o jogo vai começar! Que bom que eu não tava com fome no almoço! Vou conferir se tá bem fechado! Minhas pedrinhas vão cobrir tudo! Viu? Agora o gran finale! Isso! Olá! Eu amo peixes! É hora de dar um mergulho! É hora de dar um mergulho! É hora de dar um mergulho! Com licença, peixinho! Seco e insegurança! Eu adoro esses saquinhos! Não vi você! Minha música? Não sei se faz seu tipo! Aí vem a batida! É hora de colocar isso em pausa! Aquilo é um pássaro? Até mais! Foi por pouco! Mas eu já sei o que fazer! Vamos ver! Definitivamente não é isso! Bingo! É exatamente o que eu queria! Tá vendo esse aparelhinho? Retire a fita e substitua por isso! Perfeito! Espera aí! Eu vou escanear você! Nada passa por isso! Puxa! Nada ainda! Certo! Aham! Peguei você! Isso é uma fita! Como isso aconteceu? Entra logo! Esse truque funciona como mágica! E é muito útil também! Bem a tempo do solo de guitarra! Tchau! 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 Tchau, tchau.